Boa noite pessoal, boa noite gente, não ouvi direito ainda, boa noite, ainda não ouvi, boa noite pessoal, agora sim com a força daqueles que querem lutar contra a LGBTfobia no nosso Brasil, nosso Brasil e no mundo também, então declaro aberto o seminário por mais direitos e políticas públicas para a população LGBTQIA+. Eu sou o deputado estadual professor José Mar e estou aqui, presido aqui na LERJ, a comissão de combate às discriminações, comissão que trata também das questões da população LGBTQIA+. Eu queria falar com vocês que a nossa comissão tem feito vários atendimentos, é a comissão que tem tratado de diversos temas, essa é mais uma das atividades que nós temos realizado, nós que já fizemos, estamos agora fazendo esse seminário, mas fizemos várias sessões solenes, projetos de leis, iniciativas relacionadas a audiências públicas, e nós temos como esse objetivo hoje desse seminário, que tem alguns eixos temáticos, nós vamos aqui compor a mesa, que tem ações de acolhimento e formação, a questão LGBTQIA+, com a questão racial, plano nacional de saúde, segurança pública, ações afirmativas e educação, e a saúde também mental da população LGBTQIA+. Eu vou dar início montando a nossa mesa. Estamos aqui, temos aqui também uma atividade cultural, que daqui a pouco estaremos realizando, está só faltando o par da dupla, para que a gente possa estar aqui realizando. Ao final desse seminário, nós vamos tirar alguns encaminhamentos com os movimentos aqui presentes, entre esses encaminhamentos existe a perspectiva da construção de um documento relacionado para ser entregue ao governo do Estado, mas também temos a perspectiva de elaboração de novas políticas, relacionadas principalmente à população, políticas públicas, projetos de leis, indicações legislativas e todas as ações parlamentares necessárias. O meu mandato está à disposição e nós vamos estar aqui tocando. Para fazer aqui a... Ah, também teremos as homenagens. Eu já ia deixando passar batido, vou usar a expressão que está muito comum hoje nos dias de hoje, mas a gente não vai deixar passar batido essa também, que é importante homenagear lideranças, movimentos e personalidades que lutam pela causa LGBTQIA+. Vamos aqui compor a nossa mesa. Eu gostaria de chamar a composição inicial, Douglas de Lima Lacerda, presidente do Casinha Acolhida, a Casinha Acolhida. Obrigado. Gabi, coordenador da Liga Transmasculina, João Nery. Nery. Michele Seixas, coordenação... Coordenação Política Nacional da Articulação Brasileira de Lésbicas. Lésbicas. ABL. ABL. Bota na... Está aqui? Isso. Obrigado. Deixa eu te dar um abraço também, né? Jaqueline Muniz, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Camila Marins, uma das fundadoras da Ocupa Sapatão e editora da revista Brejeiras. Jaqueline Gomes de Jesus, professora de Psicologia do IFRJ, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Rural. Dando início... Apresentação artística ainda... Então, eu queria que, assim como eu falei inicialmente, eu queria saudar a todos e todas aqui presentes, eu vou dar início à fala, mas é importante destacar que o papel nosso aqui nesse parlamento é de dar voz à luta dos movimentos sociais, daqueles que estão se organizando, lutando e resistindo. Quero também dizer que a luta é cada vez mais presente, porque se por um lado a LGBTfobia, ela não é apenas algo individual, ela se torna algo estruturado e coletivo e hoje, na sociedade que nós vivemos com a cessão do fascismo, nós temos cada vez mais aqueles que querem oprimir o nosso povo e colocar amordaças na nossa forma de viver, na nossa forma de se comportar, na nossa forma de reagir. Então, é importante que reparações sejam feitas, reparações de anos, da qual a população não teve direito e de que dizer de alto bom tom para todos esses fascistas que aí estão de extrema direita, de que a população é LGBTQIA+, não voltará para o armário e não voltará para os cantos da repressão. Então, queremos discutir política pública, queremos emprego, queremos educação de qualidade, queremos ações afirmativas para que os espaços sociais tenham também representação da população LGBTQIA+. Então, eu vou dar aberto esse importante seminário, vou seguir aqui as falas, iniciando pela fala do Douglas. Você tem dez minutos, Douglas, para fazer a sua fala. Ao final, quando chegar a complementação cultural, a outra pessoa, qual o nome? Nayara. A gente para ao final da fala e faz a atividade cultural também. Douglas, você tem dez minutos para fazer a sua exposição. Todo mundo ouve? Boa noite a todo mundo presente. Primeiramente, sou o Douglas Lacerda, sou presidente da ONG Casinha Acolhida aqui do Rio de Janeiro. Primeiramente, também queria agradecer a todo mundo que está aqui dividindo a mesa comigo. Todo mundo aqui é parceiro e estamos juntos na luta. Queria também fazer um salve à Shirley, que está aqui presente, da Casa Dulce Seixas, que a gente precisa muito da visibilidade para os movimentos da luta LGBT, da periferia, da Baixada Fluminense, São Gonçalo, que é tão invisibilizado pelas marcas, pelas campanhas, por políticas, etc. Então, é importante deixar clara a presença dela aqui também. Eu queria muito falar um pouquinho sobre a Casinha, bem rápido. A Casinha é um movimento que surgiu em 2017, aqui no Rio de Janeiro. A gente se formou no intuito de ser uma casa de acolhimento para a população LGBT em situação de vulnerabilidade, mas devido ao contexto político que a gente viveu nesses anos de 2017 a 2020, enfim, foi uma grande dificuldade. A gente nunca conseguiu isso por falta de dinheiro, por falta de apoio político. Então, a gente nunca conseguiu completar a nossa missão completa. Mas a gente nunca parou. Hoje a gente é um projeto itinerante, onde a gente desenvolve iniciativas, projetos, programas dentro da área de empregabilidade, de cultura, educação, voltado para a população em situação de vulnerabilidade. E também a ocupação desses espaços aqui, para a gente dar voz às pessoas que também estão com a gente, e vieram com a gente durante todos esses anos. O que eu queria deixar claro aqui é que são pontos muito importantes para nós, da Casinha, como defesa de política pública. É muito importante que a gente debata um projeto de lei e um incentivo também para a empregabilidade de pessoas trans e travestis. A gente sabe que hoje no Brasil, infelizmente, ainda a maioria da população está em situação de desemprego, está em situação fora do mercado formal de trabalho, e a cada ano mais as empresas discutem menos diversidade e inclusão. Então, isso é uma coisa que a gente sente na prática todos os dias. Então, é muito importante que a gente discuta. Uma política também de incentivo fiscal, de alguma forma, onde a gente consiga formar algum jeito de que as empresas se responsabilizem de fato por isso. Que a gente realmente faça um movimento para a inclusão, que já é urgente, é mais do que urgente. A gente já está na hora de ultrapassar a marca de 35 anos a expectativa de vida de uma pessoa trans. Não é possível que a gente continue com dados do século XVIII no Brasil para essa população. Tem um outro fato que é muito importante, que a gente discuta a nível federal, a nível estadual, municipal, que é uma política de moradia para a população LGBT. Uma política específica de moradia para essa população. A gente precisa muito falar sobre isso, porque a cada dia, toda hora, todo minuto, a gente recebe pedido de pessoas em situação de rua pedindo moradia porque foram expulsas de casa. E, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Então, isso é mais do que urgente, a gente falar e a gente discutir isso. E também a gente precisa falar sobre uma urgência, porque a gente sabe que população LGBT, população trans e travesti, não conseguem empregabilidade formal. Se essa população não consegue empregabilidade formal, como que a gente vai pensar uma previdência social da velhice? Então, a gente precisa falar sobre uma política de previdência social voltada para a população LGBT idosa. Infelizmente, a gente sabe que, em muitos casos, a população, nós, pessoas LGBTs, quando nos tornamos idosos, a gente acaba tendo que voltar para o armário, porque a gente não tem uma política, a gente não tem nada voltado para isso. Somos abandonados pela família, muitas das vezes não tem uma continuidade, amizades, etc., e a gente acaba sendo abandonado. Então, a gente também precisa falar sobre isso. Além disso, nós, como casinha, a gente desenvolve um trabalho muito grande de letramento e formação com empresas, porque o intuito disso, além de também patrocinar o nosso funcionamento como instituição, é também de abrir o debate para isso com a sociedade. A gente acredita que a LGBTfobia, um dos maiores caminhos da gente diminuir, a gente erradicar isso, é através da educação. É através de educar a sociedade para que... pelas nossas dores. Então, acho que a gente precisa também pensar uma forma de ampliar essa formação e esse letramento em todos os lugares, a todas as empresas, obrigar que as empresas tenham taxas mínimas de formação, e que elas tenham que cumprir esse tipo de coisa. Então, eu acho que, além de pensar... Porque, para as empresas, isso virou negócio. A nossa história virou negócio. Então, a gente precisa lucrar com isso também. Chega de morrermos. Além disso, também, a gente vê que estamos vivendo um grande cenário de mudança climática. E a gente sabe que a população LGBT é uma população que está sendo, a cada dia, fortemente afetada pelos efeitos da mudança climática. Então, a gente precisa também pensar isso. Como que a gente também necessita desenvolver projetos voltados para a população LGBT no combate às mudanças climáticas. Então, isso é muito urgente. Isso é um debate que nós, da Casinha, estamos tentando levar para o G20. A gente, como instituição, está inscrita nos debates do G20. Então, a gente está levando esse debate para os chefes de Estado. E a gente precisa forçar esse debate no Brasil. Acho que era exatamente um pouco disso que eu queria trazer. Gente, muito obrigado. Obrigado, Douglas. Importante reflexão sobre a necessidade de emprego. e também de assistência. Que é algo fundamental para que as pessoas possam sobreviver e ter condições dignas na sociedade. Então, parabéns pela sua colocação. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam também. O próximo é o Gabi Van. Gabi Van, que está aqui conosco. Que é coordenador da Liga Transmasculina. João Nery. Nery. Isso aí. Bom, gente. Faço todas as duas palavras das minhas. É mega importante e valoroso. Para mim, enquanto transmasculinidade negra está nessa mesa potente. Quem diria estar ao lado de Camila? De todo mundo aqui. Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou pecar. Mas é para mim muito emocionante, enquanto transmasculinidade, chegar no lugar, eu vou falar um lugar mínimo de visibilidade, porque quando a gente fala da sigla LGBTQAPN+, a gente, muitas das vezes a gente fala pessoas trans e travestis, mas tem homem trans, tem pessoas transmasculinas, tem pessoas não binárias. Então, para mim, é muito importante para as transmasculinidades esse lugar. Pautando, trazendo isso, como o Leonardo Peçanha, dentro do seu estudo, ele traz o quanto a raça, ela interfere na nossa continuidade de possibilidades, de existências. Eu trago algo que a gente fala muito dentro das transmasculinidades, que isso impacta, que antes da nossa transição, o nosso corpo era objetificado. hoje a gente aprende com esse corpo que ele é uma ameaça. Como que eu trago isso para vocês? O corpo da mulher preta, visto antes da nossa transição, a gente sabe o quanto ele é objetificado, desejado, usado, enfim. Essa transmasculinidade, ao se transicionar, ela, e sendo preta, a gente se depara com que tudo que não foi colocado em posto na nossa vivência e na nossa realidade. Então, aquela pessoa que não se preocupava tanto de sair com a identidade, quando já tem essa leitura social, aí falo, algumas pessoas falam passabilidade, mas eu não gosto muito desse termo, sabe, professora Jaqueline, porque é isso, a gente, na verdade, eu não quero passar por ninguém, na verdade, essa é a minha leitura social, as pessoas me leem enquanto um homem cis. Então, o que acontece com o corpo do jovem preto, a gente também já sabe o quanto ele é desejado por esse genocídio aí. Enfim, trazendo isso, e quando a gente vai refletindo sobre, não só sobre transmasculinidade negra, mas trazendo a pauta do orgulho LGBT, que é mais, mas racializando ele, a gente começa, a gente, na verdade, percebe que nós estamos obrigados a fazer intersecções, a gente começa a entender sobre mobilidade, a gente começa a entender sobre racismo ambiental, mas de que forma esse racismo ambiental interfere à comunidade LGBT, principalmente as pessoas trans. Então, a gente também tem falado sobre isso, sobre como o racismo ambiental, ele também, também não, ele interfere para a vulnerabilidade daquela população, e aí essa população, estou falando que não só preta, mas também a comunidade LGBT. Então, eu trago essa provocação de, aí eu falo da transição muito dentro do meu corpo, eu falo de transmasculinidades negras, do quanto também é atingida não só pelo racismo, mas pela violência, por exemplo, policial, que ao perceber que nós somos transmasculinidades, quantos abusos aí já são registrados. Aí eu falo abuso de todas as formas. Quando a gente fala de transmasculinidades negras, de que maneira nós, enquanto sociedade civil, estamos falando sobre violência obstétrica, porque sim, homens trans engravidam. De que maneira a gente vai colocar a pauta das transmasculinidades dentro do aborto? Sim, porque transmasculinidades também abortam. Então, é um assunto, na verdade, é uma pauta que não depende de quem, na verdade, só vive, mas de todas as pessoas que se comprometem para, de fato, ter políticas públicas ali efetivas. Então, gente, está tudo bem, relaxa. não é tão pesado assim. Então, é importante a gente começar a entender o quanto as nossas vivências são atravessadas para além das vulnerabilidades que já são assistidas, já são colocadas ali em nossos corpos enquanto pessoas pretas, mas também o quanto nós, enquanto sociedade civil, estamos prestando atenção, estamos dando atenção para que, de fato, não seja só uma LGBTfobia, mas também a gente está falando sobre o racismo naquela corporeidade, pensando e lembrando dos territórios que aquele corpo também circula. Então, muitas das vezes, quando a gente vai falar sobre, a gente é, trago, alguma violência LGBTfóbica, a gente precisa muito pautar sobre a partir de quê, que muitas das vezes a gente já sabe que o início dali foi o racismo. eu não estou falando que o meu corpo, por exemplo, ele não sofre transfobia, ele sofre, sofre muito, sendo que a primeira ação de corpos de pessoas trans com essa leitura social, esse gênero, vamos botar assim, ela é perpassada pelo racismo. Então, como a gente também está abordando os nossos corpos dentro dos nossos territórios sobre o racismo, junto com a pauta que a gente tem trago. Algumas pesquisas a gente fez no ano de 2023, que foi muito, na verdade, uma devolução do que a gente, em 2022, fez com o relator da ONU, Victor Madrigal, foram um dos relatos e como a gente poderia estar falando sobre isso e dentro, por exemplo, da violência policial, sobre estupro de homens trans por forças policiais. Então, de que maneira quem ia proteger essa corporalidade, até porque não é um assunto que é levado para outros lugares, para outros espaços, quando a gente vai falar aí. Eu estou falando muito sobre isso, porque quando vem, por exemplo, transmasculinidade e está falando sobre aborto, é porque nosso corpo também é atravessado por isso. Quando a gente está falando do uso da PrEP em PrEP, nosso corpo também é atravessado por isso e de que quantas vezes nós fomos expulsos desses lugares. E a gente está falando também de pessoas com útero, porque a gente sabe também que existe uma outra complexidade que a questão de saúde para pessoas que têm útero não é a mesma coisa. Enfim, isso daí já é um papo para a gente estar conversando até mesmo dentro da comissão para a gente estar entendendo quais os melhores caminhos para, de fato, nos nossos territórios as políticas públicas sejam efetivas. Eu falo não só da população, de visibilidade da população LGBT, mas de que forma a gente está falando da fome, das violências que a gente tem sofrido nos nossos territórios e para onde a gente está levando isso. É isso, minha contribuição. Uma excelente e rica contribuição. é um tema importante porque a luta da população LGBTQIA mais avançou, mas ela a da transmasculinidade mas transmasculinidade ainda é um tabu dentro do debate. Você trouxe aqui algumas reflexões que são importantes, porque se combina inclusive com a questão racial e também se combina com pautas que estão aí na sociedade que são necessárias para fazer o debate como é o caso do aborto, como é o caso de uma gestação saudável e dos próprios sistemas de saúde. Então, pode contar com a gente para esses debates. Aliás, temos muito que difundir e aprender também. Porque é como eu falo dentro da luta racial negra, a gente a luta avançou mas as mulheres negras, por exemplo, ganharam uma representação que ainda é abaixo do que elas realmente são na sociedade, mas os homens negros estão escondidos, estão escondidos porque esse sistema que é estar ele faz com que muitos desses jovens negros, dos homens negros não cheguem nem à idade nem a média de idade e não cheguem também nos espaços porque a bala policial mata lá na infância, na juventude e na adolescência. Então, fico muito contente e surpreso pela sua colocação até porque nos faz reeducar o nosso olhar sobre diversos temas. Parabéns. Muito obrigado. Eu queria aproveitar para fazer anunciar aqui alguns movimentos e algumas representações. Se alguém tiver, passa aí, porventura não for anunciado ou anunciado, queira ser anunciado, falar com o nosso, com o Vitor Hugo, que aqui está, ou com a Jéssica. Está aqui a Laura Castro e a Cristina Flores, que é do Kim, Curioca. Eu falei o mais difícil, mas o Urioca a gente não conseguia fazer porque variar no R é mais difícil. À frente, a LHBT, que ia mais RJ. Está aqui o Alexandre e o Matheus Siqueira, que é. Está aí, uma salda de palmas. O Pastor Júlio, que é da Casa Comum, que está aqui também nos prestigiando. Importante ativista da cidade de São Gonçalo. O Alisson, do Movimento Correnteza. E tem uma... Agradeço aí a participação. Está aqui também a Mirly e a Gabriele da Rede Emancipa. está o Marcelo Abrão, que é do CEP Petrópolis. Não é, Abrão? Gabriel. Ah, Gabriel. Porque eu escrevi, eu escrevi o nome de um, pensei em um e falei em outro. Gabriel Abrão, que é do CEP Petrópolis. E Marcelo Santana, do CEP Central e do CEP Ilha. E chegou aqui Heloísa Helena, porta-voz da rede. Cadê você, Heloísa? Não estou te vendo. Ah, está escondida ali. Nossa eterna presidenciável, está ali presente. Nossa guerreira, batalhadora. Eu não tinha visto estar escondida, porque está escondida. Senta aqui na frente, a gente quer te ver. Vem para cá. Tem lugar aqui, Helo. Tem lugar aqui. Senta aqui também. Vamos dar sequência. Já está tudo ok aí? Ou já pode? Pode sim. Ah, então está. Jéssica, passa aqui para mim as diferenças, para eu fazer as diferenças devidas. Tá. Acho que dele. Grupo. Deixa eu ver. Está aqui. Grupo Futura. Ah. Angélica e Nayara. Ah, está certo. Deixa eu anunciar vocês já. Agora nós vamos ter o Grupo Futura com uma apresentação artística. Está aqui a Angélica e a Nayara Daniele. Angelique. 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 Tem um acentozinho aqui. e a Nayara Daniele. Muito obrigada. Licença, primeiramente. Nós somos... Fazemos parte do Grupo Futura. Somos um grupo formado somente por travestis. e somos multi-instrumentistas, cantoras, dançarinas, performer. E nosso objetivo é, através da arte, a gente conseguir ressignificar o nosso espaço no mundo, mostrando que vai ter pessoas trans, travestis, pessoas trans masculinas, pessoas non-binárias, LGBTs em geral, em qualquer espaço. E é isso. Espero que gostem. Vou pedir só para aumentar um pouquinho o meu microfone, por favor. Muito obrigado. Obrigado. E quando eu não puder pisar mais na avenida, e quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com o meu sangue. e a minha esperança entrego a quem possa sustentar. Salve aí outro Pinambá. E eu vou ficar no meio do povo espiando e a minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. E antes de me despedir, eu deixo a vocês o meu apelo, o meu pedido final. E antes de me despedir, eu deixo a vocês o meu apelo, o meu pedido final. não deixe as stravas morrer, não deixes dewn nos as trava apanhar, travesti também é gente, você que precisa mudar, e não deixe as trava morrer, não deixe a trava apanhar, e o ódio tá preso aí dentro, e é só você se libertar, e quando não puder pisar mais na avenida. E não deixe as trava morrer, não deixe os boys seto apanhar, LGBT também é gente, eles que precisam mudar, e não deixe as trava morrer, não deixe a trava apanhar, e o ódio tá preso aí dentro, e é só você se libertar. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que o piano não tá saindo nas caixas de som, acho que tá saindo só no próprio instrumento. Será que a gente consegue ver isso? Próxima música é uma versão minha, de um clássico bem conhecido. E aí Amém. 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 I cry all the time for this institution Muda, Brasil! And I pray, oh my God, do I pray I pray for you all day for a revolution And so I cry sometimes when I lie in my bed And I get on up, once in my head And I'm feeling a little bit cured And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath and I get real high And I scream for the top of my lord And I scream for the top of my lord And I scream for the top of my lord E nascei, tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro E nascei, tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro E ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Muito obrigado Somos o D dot member Muito, 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 muito obrigado Axé Pra nós é muito importante estar acessando esses espaços São locais, pelo menos eu Com 22 anos de idade Nunca acessei Então é muito importante pra mim Estar cantando nesse momento Com pessoas incríveis me assistindo E é isso, dia 28 A gente tem a primeira ball lá no espaço Quirioca e também vai ter um show Com a formação das travestis completo É isso, muito obrigado mais uma vez Por me receberem Arrasou Nayara Daniele Muito obrigado, é isso Um salão de palmas aí pra galera Muito obrigado Em nome da plateia Em meu nome Em nome da diversidade Quero agradecer a vocês A existência do grupo A proposta que o grupo tem E as músicas que nós Ouvimos aqui Eu gostaria até de ouvir mais Eu acho que todo mundo aqui Se eu tivesse que botar em plenário Aqui Mas fique à vontade E vamos Quem sabe A gente pede um bis aí Vocês dão mais uma falinha pra gente A gente merece Merece? Eu acho que o finalzinho Então tá joia A gente é que tá merecendo Com certeza Ó, então Eu aprendi uma coisa Promessa é dívida Por isso que eu virei deputado Ah, então tá Então tá joia Então tá combinado Então tá certo Tá aprovado Não tá aprovado, pessoal? Então tá certo Muito, muito, muito obrigado Eu vou passar aqui pra Michele Seixas Que é da Coordenação da Política Nacional da Articulação Brasileira de Lésbicas A ABL Mas antes Eu queria anunciar Alguns companheiros e companheiras Que aqui estão presentes Simone Braga Que é presidente do Conselho de Fonoaudiologia do Estado do Rio de Janeiro Cadê Simone? Obrigado Seja bem-vinda Francisco Paulino da UP Unidade Popular pelo Socialismo Rafael França da Casa Comum Cristiane do CEP RJ João Lopes Levanta o braço aí pra gente Todo mundo ver, gente João Lopes da Feu Cruz Alexandre Siqueira da Frente LGBT Que é Iamás do Estado do Rio de Janeiro Cristiane Furtado da Revista Brejeiras É daqui, ó É Bayron Ernesto E acertei, viu? Agora acertei Da ONG Encontro das Cores Shirley Maria da Casa Dulce De Cheixas Cadê você? Cadê você, Dulce? Cadê, cadê, cadê? Ah, tá lá no fundo E aí, você tem uma página, não tem? Isso Tem que seguir Vamos seguir Depois deixa aí a fala pra gente Pra gente divulgar aqui a sua página Pra gente poder seguir A Shirley Maria da Casa Dulce Que é a nossa amiga A Nadir Vasconcelo Que é do Fórum de Mulheres Negras de São Gonçalo A galera ocupou aqui Bem E do Coletivo Juntas também Tem uma galera aí também Várias Guerreiros e Guerreiras aqui Vamos dar sequência Ao nosso seminário E eu vou passar pra você Eu ia chamar de Mônica Seixas Não, Mônica Seixas É a nossa querida deputada lá de São Paulo Mas é a Michele Seixas Que eu vou passar aí pra você Vamos Estamos juntos Vamos embora Primeiramente, boa noite Quero saudar a mesa Saudar as companheiras queridas Os companheiros Agradecer esse convite Porque penso que Nesse mês do orgulho A gente Falar de orgulho Dentro do contexto Não só dentro do estado do Rio de Janeiro Mas a nível nacional É complicado quando a gente fala De vidas LGBTs no Brasil, né? Bom, eu sou a Michele Seixas Coordenação Política Nacional Da Articulação Brasileira de Lésbicas Que é uma rede de lésbicas e mulheres bissexuais Que existe há 20 anos Sou também diretora executiva Do Grupo de Mulheres Filipe de Souza E diretora-geral do Instituto Brasileiro de Lésbicas Sou moradora do Complexo do Alemão Assistente social Pesquisadora em saúde pública Mas um monte de outras coisas A gente que é mulher, né? Bom, quando me fizeram esse convite Eu fiquei, assim, bem pensativa Porque o estado do Rio de Janeiro A gente, quando a gente fala De importância política É um dos estados mais importantes No Brasil E, misteriosamente A política nacional De saúde integral da população LGBT Ela não foi executada nesse estado A verba veio É uma política que existe desde 2012 Ela foi lançada no governo Dilma E aqui no estado do Rio de Janeiro A gente não viu a implementação Dessa política, né? E a gente tem vários implicadores Quando uma política social Que foi uma política construída Muito, às muitas mãos Com muita luta Com muito sangue, suor e choro Porque a gente sabe Que nada para nós é fácil Foi uma construção política Complicadíssima E a gente não tem essa política Implementada misteriosamente No estado do Rio de Janeiro E aí, enquanto assistente social Eu falo sempre De políticas públicas sociais A gente aqui no Brasil Não nos carece políticas públicas Nos carece a vontade política A vontade política é o que pega E quando a gente fala De direitos da população LGBT Pega mesmo Porque a gente teve E anos de retrocesso Em políticas públicas E que a gente agora Está tendo que dar nó Em pingo d'água Para tentar retomar esse debate Retomar a execução Dessas políticas E a gente está falando De políticas que garantem vidas A política nacional De saúde integral Da população LGBT Ela garante vidas E o estado do Rio de Janeiro Se negou A executar essa política E aí eu boto Literalmente Faço essa denúncia Sobre a Secretaria Estadual de Saúde Onde está esse dinheiro Por que ela não foi implementada E aí quando eu pergunto Eu vejo caras de constrangimento Mas ninguém sabe responder As pessoas saem pela tangente É tapinha nas costas Bom, em 2024 A gente ainda está falando De uma população De um país que mais mata LGBTs De uma população Altamente vulnerabilizada É no mínimo um absurdo Porque a população LGBT Ainda não conseguiu atingir Direitos humanos básicos A gente está aqui falando De direitos humanos básicos, gente Eu não estou falando Quando falo de saúde Quando eu falo dessa política Eu não estou falando Da alta complexidade Eu não estou falando De uma operação Eu não estou falando De atendimento básico A porta de entrada do SUS A atenção básica Que é a clínica da família Que é a UBS A nossa população Quando vai para a porta de entrada do SUS Ela ali já toma um não Ah, mas você conversa Isso não acontece Acontece Só que a gente também Não tem dados no Brasil O Brasil é um país Que não produz dados Sobre a nossa população E quando você não produz dados E isso é proposital Porque a ausência de dado Ela é proposital Você não consegue minimamente Atender essa população Dentro de outras políticas já existentes E também não consegue Construir novas políticas Porque a desculpa Que o Estado dá É se não tem dados A gente não pode fazer nada É isso que eles falam Na nossa cara Bom, a gente já tem E isso acontece, gente Já aconteceram em governos Nossos, anteriores E a gente ainda sabe Que nós não somos A prioridade desse governo Que a gente elegeu Então a gente não pode achar Que o jogo está ganho Que o mar está para peixe Que não está Porque daqui a dois anos Ontem mesmo eu vi Bolsonaro na televisão No horário nobre Horário nobre Televisão É instrumento de comunicação De massa Daqui a dois anos Esse cara Ah, ele está inelegível Mas ele tem os filhos Tem a mulher Aparece um outro filho Aparece uma outra mulher Aparece alguém Para manter O reinado do terror E a gente sabe Que a gente viveu Durante o governo dele Vou deixar O Brasil Ele é tão omisso Ele é tão omisso Com relação A população LGBT Que o Brasil Ele é réu Perante organismos Internacionais E ele nunca Deu resposta Sobre esses casos Eu trago aqui Caso Luana Barbosa Oito anos Sem solução E muito recentemente Caso Carol Campelo Uma lésbica Jovem Negra Assassinada No interior do Maranhão Com requinte de crueldade Que teve O rosto arrancado Os olhos arrancados E as orelhas arrancadas Ela estava chegando Do trabalho Ninguém tem Ninguém sabe Uma cidade pequena Ninguém sabe Quem matou A polícia Sequer se deu o trabalho De procurá-la Quem achou O corpo Foram as amigas Então a lesbofobia É outro É outro caso Das maiores mortes No Brasil Não é uma missão De atendimento A saúde Somente Bom Mas a gente Não tem casos Sobre isso E a gente Não pode fazer nada Que é o Estado Que fala para a gente Bom Em abril E em maio A gente Levou Algumas recomendações Para a ONU Em Genebra Em maio Para a terceira sessão Da população Afrodescendente E em maio Em maio Mês passado A gente levou As recomendações Para a CEDOR Que é um comitê Que trata das violações E violências Contra as mulheres No mundo É um organismo Dentro da ONU A BL era a única Rede de lésbicas Nesse evento A única A gente teve Nossas recomendações Aceitas Ok Legal Avançamos Mas o que o Brasil Vai fazer Com essas recomendações Quando tiver o diálogo Vai fazer o que Para mudar a realidade A gente vai continuar Tendo lésbicas Não atendidas No atendimento básico A gente vai continuar Lésbicas Tendo o seu rosto Arrancado Voltando do trabalho A gente vai continuar Tendo lésbicas Sofrendo estupro corretivo E coletivo Porque muitas de nós Sofrem estupro corretivo Mas às vezes Não é por um só não São vários caras E quem denuncia isso E quem sabe disso A gente não sabe Ah não A gente sabe A gente sabe Porque a gente é ativista Militante A gente está no meio Mas a massa A população não sabe E aí acha Que está tudo muito tranquilo Ah eles já conseguiram O casamento Deixa isso para lá O casamento É só a ponta do iceberg Tem vários outros Direitos sociais Que a nossa população Ainda não conseguiu atingir Essa política Que eu acabei de falar Que não foi implementada No estado do Rio Ela está sofrendo Uma atualização Eu sou conselheira nacional De saúde E fui convidada Para estar nesse comitê De atualização Dessa política Mas é muito absurdo Em 2024 Uma política Que existe há 12 anos Ela sofreu Uma atualização E ela nem foi implementada Nem aqui Nem em outros estados Porque tem outros estados Quando a gente fala Dessa política A galera também não sabe Ah o que? Ah política? Ah isso existe? Existe Chama atenção Que para a cartilha Da nossa saúde Que compõe Essa política É uma cartilha Que em nenhum estado A não ser São Paulo Ela foi executada Gente Nenhum estado Só São Paulo Então eu deixo aqui Para todo mundo Que veio hoje Para o deputado Para essa mesa Uma reflexão Quais são os direitos Das mulheres lésbicas Hoje no Brasil A gente não tem Nenhuma política Pública específica Para a gente O estado brasileiro Não produz dado Nenhum sobre nós Nem pesquisa Nem pesquisa A gente também Não está nas pesquisas HIV, AIDS, ST, Hepatites virais Então eu deixo Essa denúncia Que em 2024 Eu espero que daqui Mais uns 5 anos Acho que estou sendo muito feliz Daqui uns 15 anos Que a gente venha debater Realmente o mês do orgulho Com felicidade Com alegria E com avanços Muito obrigada Perfeito, Michele Você colocou O tema Na ordem certa Que é a questão Da própria política Nós não vamos Mudar a sociedade Se nós Não entendermos Que toda a luta Por direitos sociais Por direitos coletivos São lutas políticas Ou seja Se nós Não entendermos isso Nós seremos Presas Fáceis Para o discurso Fascista Que despolitiza As relações Ou para as adaptações Fruto do pragmatismo Cotidiano Da política Eu vou dar um exemplo Aqui Na Alerj Vira e mexe Tem um projeto Conservador Ou melhor Não vou nem falar Conservador Projeto Reacionário Que Tenta se apresentar Aqui Nós já vimos aqui Por exemplo Um projeto Que tenta Punir As LGBTs Que a mais Que levem Crianças Para as paradas De orgulho LGBT que a mais Foi apresentado Aqui na Alerj Foi suspenso A gente estava Dando batalha Mas esse projeto Chegou até aqui Ou seja Não tem mediação Com isso Porque se você Tem mediação Você está Fazendo com que Eles avancem E na verdade É aquela velha discussão Eles tentam Em nome de uma suposta Discurso Hegemonia Do senso comum Fazer com que A gente fique no gueto As pessoas fiquem no gueto Fiquem no canto Da vergonha Quando na verdade Quem tem que estar No canto da vergonha São eles São eles que Estimulam o ódio Que estimulam A perseguição Que não Que não reconhece O livre direito De amar Então Esses é que tem Que ter vergonha E a gente tem Que ser duro Nas palavras Porque Essa galera Utiliza E na verdade É o grande impacto Da hipocrisia Porque todas As casas legislativas Eu fui vereador Também Tem LGBTs Queia mais Todas tem A pessoa vai dizer Mas não tem Não tem Mas estão Escondidos No armário Por trás Do discurso Conservador Eu fui vereador Na cidade de São Gonçalo Lá tinha três Vereadores Que eram LGBTQIA mais Mas não se assumiam Estão até no direito Dele de não se assumir Mas eram os mesmos Que muitas das vezes Faziam discursos Faziam discursos Preconceituosos Contra a população LGBTQIA mais Para ganhar voto Despolitizando A própria luta Pelos direitos E aí fico muito feliz Na sua argumentação Porque você coloca A questão no lugar certo Que é o local Da luta do direito Na exigência Do Estado Do governo brasileiro De ter Políticas efetivas Não basta apenas Ganharmos No discurso Contra o fascismo É preciso lutar Contra o fascismo Colocando A luta pelos direitos Dentro do orçamento Público E colocando também A luta pelos direitos Público Em forma de lei Em forma de projeto Parabéns Pela sua colocação Michele Muito obrigado Por estar aqui Com a gente A próxima É a Camila Marins Que é do Ocupa Sapatão E editora Da revista Brejeiras Obrigada Boa noite Quero começar Saudando Rosângela Castro Que está aqui Nessa mais velha Saudando também A revista Brejeiras Cris Furtado E Luísa Tapajós Que aqui estão Muito obrigada Pelo convite Eu sou Camila Marins Sou editora Da revista Brejeiras Que é uma publicação Feita por e para lésbicas Uma das fundadoras Da Ocupa Sapatão Idealizadora Do projeto de lei Do projeto de lei Luana Barbosa De enfrentamento Ao lesbocídio Também do projeto De lei Da saúde Dos homens trans E pessoas Transmasculinas Quando estávamos Aqui no mandato Da deputada Estadual Mônica Francisco E aí eu já vou começar Com algumas provocações Temos aqui Agora Neste ano Aqui na LERJ Um orçamento impositivo Deputado Um orçamento impositivo Cujas emendas parlamentares Pouco versam Sobre a população Específica Da população LGBTQIA+. Então Pergunto Para onde vai O dinheiro público Que não Para a população LGBTQIA+. E é exatamente Na linha Do que a Michelle Está provocando Também Porque a gente sabe Que essas emendas Parlamentares Normalmente São fruto De negociatas Negociações E nunca Diretamente Para a população Para a classe Trabalhadora Porque nós queremos Sim emprego Mas não é qualquer emprego Nós não queremos Emprego de telemarketing Precarizado Sem direitos Nós queremos Concurso público Nós queremos Direitos Aposentadoria Salários Dignos Condições De trabalho Nós não queremos Viver escondidos Sendo explorados A gente quer Uma saúde pública De qualidade Que a gente não Chegue E sejamos expulsas Quando a gente Fale que é sapatão E não consiga Sequer Fazer um preventivo Por exemplo A gente quer Uma educação Pública Que a gente Não evada Das escolas Que a gente Não chegue No banheiro Está escrito assim Morte é sapatão Ou mesmo Na sala Dos professores Porque também Temos as LGBTs Entre os professores Entre os educadores Que sofrem LGBTfobia Nas escolas Então onde está O dinheiro Para a formação Dos trabalhadores Da educação Onde está O dinheiro Para a construção Das casas De acolhimento Quem aqui já viu Os hotéis De acolhimento As condições Que estão aqui Da prefeitura São vergonhosos São vergonhosos Mais do que isso Temos uma lei Da cidadania sexual Que pune Os estabelecimentos Comerciais Do Rio de Janeiro Que praticam LGBTfobia Aqui Desde 1996 Uma lei Da Comissão De Direitos Humanos Cuja presidência Era da primeira Vereadora negra Do Rio de Janeiro Jurema Batista De lá Até 2024 Apenas Sete estabelecimentos Foram punidos De acordo Com a lei Da transparência É falta de denúncia Obviamente que não Estamos em ano eleitoral E sabemos Que a primeira coisa Que fazem É largar as mãos Das LGBTQIP+, Porque não damos voto Não podemos cair Nessa narrativa Nós sim Não só damos voto Como construímos Esse país Nós somos A maioria Dessa classe trabalhadora A população pobre Preta Periférica Precarizada E temos Que disputar A política E afirmar A política Todos os dias Como um método De afirmação Da nossa vida De uma política De aliança Mais do que isso A gente também Precisa pensar E olhando Para esse auditório Eu vejo Essa diversidade De aldeia Aqui com a aldeia Maracanã Do campo Da cidade Pensar Uma segurança Pública É que a gente Não tem Uma Luana Barbosa Vítima De violência Policial Todos os dias Luana Barbosa É uma mulher Negra Periférica Brutalmente Espancada Vítima Da violência Policial Porque reivindicou Um direito Ela reivindicou O direito De ser revistada Por uma mulher Uma mulher Negra Periférica Que não Performava Essa feminilidade Padrão Foi brutalmente Espancada Na frente Do seu filho E morta Em vez De ser levada Para um hospital Foi levada Para a delegacia Numa ampla Violação De direitos Humanos E deixa Essa provocação Também Porque eu sempre Tive um sonho De dividir a mesa Com Jaqueline Muniz Que é Como vamos Construir Uma política Pública De segurança Capaz De enfrentar O genocídio Da população Negra E que a gente Consiga Colocar Em todas As políticas Públicas Marcadores De identidade De gênero E raça E hoje No estado Do Rio de Janeiro Nós só temos Uma decrade Que é a delegacia Específica Que denunciamos As nossas Violações Nós precisamos De descentralização Das decrades Para o interior De todos os estados Porque se você for Numa delegacia Comum Tentar registrar Um caso De LGBTfobia A primeira coisa É Ele não registra Ele sequer Vai marcar Que é um caso De LGBTfobia A única delegacia Que ainda faz É a decrade Porque ali sim Existe uma formação Existe um atendimento Específico Nós precisamos De mais decrades Obviamente De uma descentralização Disso E de mais formação Dos agentes Segurança Pública Que estão Completamente tomados Por um projeto De militarização Da vida E saibam Que o governador Que hoje está No Rio de Janeiro Foi vereador Na época De Marielle Franco Que votou contra O projeto de lei Da visibilidade lésbica Do Rio de Janeiro Ele foi um dos que votou Contra Quando ainda era vereador E é esse mesmo Governador Que implementa Um projeto De bilhões Para a compra De armas E munição Que são as mesmas armas Que matam na Palestina E matam aqui No Rio de Janeiro Nas favelas E periferias A gente precisa Ser radical Na radicalidade Contra a militarização Da vida Pensando que nós LGBTQIAP+, E quando a gente Lembra do orgulho Lembrar que Stonewall Foi um levante Da população pobre Da população Trabalhadora Imigrante Negra Travesti Sapatão Não foi Das bichas brancas ricas Porque as bichas brancas Pagavam a polícia Para fugirem Fomos nós Que jogamos a pedra Fomos nós As pobres Pretas Periféricas Que lançamos a pedra E digo para vocês Continuem Continuemos lançando As nossas pedras Porque a gente Vai derrubar esse mundo E transformar em ruínas Obrigada Obrigado Camila Obrigado Excelente Colocação Disse tudo Guerreira Lutadora Vamos que vamos Eu quero aproveitar Para anunciar aqui A rede Transvestis Ufiana Cadê? Está aí? Usuri A Vênus A empresa poética Luiz Menezes Projeto Sem Vergonha Da professora Fátima E do professor Mauro Sérgio Mauro Sérgio Estamos aí Dois guerreiros Angélica de Oliveira Fundadora da ONG Casa dos Direitos da Baixada E Conselheira LGBT Que é a mais do Estado Saudar também A Diana Iara Que é do Fórum Estadual Das Juventudes Do Rio de Janeiro E os guerreiros e os guerreiros e guerreiras Guerreiros Da aldeia Maracanã Que ao final Antes das homenagens Vai ter o direito aqui também A dar uma saudação aqui para a gente Sauda de palmas Dando sequência Ao nosso seminário Eu quero Chamar a professora de psicologia Do IFRJ Docente permanente do programa De pós-graduação E ensino de história da Universidade Rural A professora Jaqueline Gomes De Jesus Saudações pessoal Boa noite A todas vocês Pessoas Vou usar a linguagem inclusiva Com vocês Tá pessoas Pode ser? Então beleza Bonitas Então Nossa Estou muito feliz Obrigada deputado Pela iniciativa Por compor Mais um seminário Com tanta gente Eu acho que assim É um processo também De educação De formação da comunidade E de como já foi dito aqui De alerta De orientações Para os parlamentares Do seu compromisso Com a política pública Que vocês nos representam Mesmo que a gente Não tenha votado Em um ou em outro Mas nos representam Eu Ao mesmo tempo O meu convite Primeiramente foi para Pegar no foco da educação Mas acho que a gente já falou Muito sobre educação E assim Eu quero retomar Muito a memória Do que a gente tem discutido Nos últimos 27 anos Que eu tenho participado Desse debate Das políticas públicas LGBTs Desde 1997 Quando a gente fez O seminário Nacional LGBT No Congresso Nacional Então a gente Esses debates A gente tem feito há décadas E de forma pública Desde a redemocratização Eu me lembro Que a gente sempre traz O tema da violência O tema da saúde Da segurança Da educação Da habitação Tem surgido mais E da empregabilidade E tudo isso Tem a ver Com o tema Principal Que eu quero abordar Que é o tema Da saúde Especialmente Da minha área Como pesquisadora Da psicologia Professora de psicologia Que é a saúde mental Que essa nova geração Se preocupou muito mais Do que as gerações Anteriores E isso é muito positivo Lembrar vocês Pessoal Que só nessa casa Na LERJ Ainda Na sede histórica A gente debateu Junto com O nosso deputado Carlos Mink Esse tema exato Da educação E propusemos Várias ações Principalmente com foco Nas ações afirmativas Para a população LGBT Em especial A população trans Nós falamos Quando a gente fala Eu fui a primeira gestora Do sistema de cotas Para negros e negros Da Universidade de Brasília Então posso falar Desde que a gente Criou o sistema Que eu fiz a gestão Desde 2004 Que a ação afirmativa Não se resume a cotas E que a gente Tem várias estratégias Como já foi dito aqui Que podem ser utilizadas Para a inclusão De uma população Que tem sido Historicamente discriminada Que é o fato Que é o caso Da nossa população LGBT Que é diversa Que não é LGBT no vazio Que é branca, negra, indígena Que tem toda uma complexidade regional LGBT daqui do Rio Do município do Rio Não é igual Da Baixada Não é igual A do interior Não é igual De outros lugares E tem particularidades Mas a gente precisa Para além de reconhecer Essa identidade geral LGBT Reconhecer nossas particularidades Pessoalmente Acho que para além Da experiência pessoal É importante a gente Ter pesquisa E investigação sobre isso Para nos ajudar Na construção De políticas públicas Baseadas em evidências E na área da saúde O que a gente tem buscado Da saúde mental Da pesquisa Da produção de conhecimento Traz um grande desafio Eu vou indicar para vocês Entrarem No site da nossa pesquisa Pesquisa Smile De saúde mental LGBT Tem aqui colegas Tem alunos meus aqui Tem colegas da pesquisa também Que nós fazemos Essa pesquisa De saúde mental LGBT Em países de baixa e média renda A gente já terminou a pesquisa Uma parte que foi mais ampla Brasil, Quênia, Vietnã, Índia, Cambódia E aqui no Brasil A gente está focando agora Na segunda etapa Aqui no Brasil, no Quênia E no Vietnã Por quê? Porque quando vocês ouvem dados De saúde mental Da população LGBT São principalmente Pais de alta renda São de Por exemplo E a gente, claro Tem uma referência Mas eu tenho certeza Acho que vocês concordam Que a LGBT de Londres Ela tem condições De vida diferentes Da nossa Então A gente precisa de dados De pesquisa Que muitas vezes não há Porque é óbvio que A gente falou muito aqui De dados de violência Que são uma consequência De toda uma lógica De discriminação De violência De LGBTfobia estrutural A gente precisa entender Como funciona também Esse mecanismo Que afeta a nossa saúde mental Em torno De 1,2% Da população mundial Já tentou se matar Quando a gente pega Só lésbicas É 5% E é o grupo Dentro da população LGBT Que tem menos Tentativas de suicídio Se você é uma mulher lésbica Ou bissexual Com deficiência Esse número dobra Chega a 10% Se você é gay 11% Se você é uma Um homem bissexual Já sobe mais ainda Para Muito Você vai chegar até Nas pessoas trans Mulheres Pessoas não binárias Entre 36% e 38% De tentativa de suicídio Entre mulheres trans 41% E homens trans Que são o grupo Que mais tenta suicídio 46% E aí eu pergunto Para vocês A nossa população LGBT Que tem dados muito altos De tentativa de suicídio Que tem dados Por exemplo Vou pegar a população De lésbicas Aqui do Brasil Que Praticamente 70% A gente identificou Que tem transtorno De estresse pós-traumático Que decorre Por exemplo De estupro E de violência física Que não foi lidada Que deixou do jeito que está Foi estuprada Violentada Agredida Ficou por isso Ficou com trauma Que praticamente Todos os homens trans Que a gente pesquisou Eles têm depressão E que a gente sabe Que boa parte Tem tendência ao suicídio Essas pessoas Nós Temos desafios De saúde mental Inclusive pessoas Bissexuais do Brasil É o grupo Que mais tentou suicídio No planeta Então ainda tem Essa questão da bifobia Que afeta muito A nossa população Em geral LGBT Particularmente As pessoas bi No Brasil Pergunto para vocês Esse adoecimento mental Tem a ver com o fato De sermos LGBT Se não Em função Da LGBTfobia Foi LGBTfobia E é a LGBTfobia Que segue nos adoecendo Até porque A gente tem que ficar Repetindo A gente que está Há mais tempo No movimento Os mesmos temas E a gente é muito persistente As pessoas já tinham desistido A gente está falando disso há décadas É isso que eu falei Na minha primeira fala E continuamos adoecendo E não temos Como a Michelle colocou Todo mundo aqui Políticas públicas Que observem isso Não é só Que a gente precisa Para a promoção De saúde mental Não é só dizer Que a gente morre E que chora pela gente Não é só dizer Que a gente é importante A gente sabe que é importante A gente precisa De campanhas efetivas De saúde De promoção Da saúde De cuidado Com a nossa vida Com um foco Muito especial Nas famílias Boa parte Das famílias De biológicas De onde a gente vai A gente constrói famílias Mas boa parte Das famílias Que muitas vezes Nos maltratam Nos expulsam Elas não são Não se chama atenção Para a importância Do Estado Do governo Das políticas Para educar Essas famílias Para valorizar a educação Dentro das escolas Valorizar o cuidado Dentro dos espaços De saúde Em torno de 46% Das pessoas LGBTs Do Brasil Já foram discriminadas Dentro De serviços De saúde Sendo que a gente Tem um SUS Que tem um princípio Lá da humanização Só que aqui Tem um nível De 46% De LGBTs Discriminados Dentro do serviço De saúde E foi discriminada Fora Chega dentro Não à toa Que a proporção De LGBTs Que chega na UTI Na média É maior Do que pessoas Que não são LGBTs Ou seja Que já vão morrer Porque foram discriminadas Fora Chega dentro Do serviço Saúde No hospital Na UPA No posto de saúde É discriminada Lá dentro É maltratada Vários casos Que não vou entrar Aqui pelo pouco tempo Mas que agravam A saúde Do nosso povo E que a gente Nem busca Muitas vezes Cuidados Dentro das instituições Porque a gente Tem medo De ser discriminada Então A gente precisa De informação Dados Que faltam Só este ano Agora 2024 Depois de décadas É que o IBGE Vai começar Uma coleta de dados Para a gente Ter uma ideia De censo Sobre a população LGBT brasileira E a gente não falou Começou a falar Disso ontem A gente trabalha Décadas com isso Na pesquisa nacional De amostragem De domicílios Deste ano Que o foco é saúde O IBGE Vai perguntar Para as chefias De família Sobre orientação sexual E identidade de gênero Dos componentes da família Tem problemas? Tem Já é um avanço Porque precisava Ter essa pesquisa É óbvio que A pessoa que chefia Família No Brasil No nível cultural Que a gente tem Para lidar com gênero E sexualidade É diferente Como a gente conseguiu Avançar com raça Com corraça Essa chefia de família É mais fácil Ela responder Que a sua família Tem integrantes negros Brancos Indígenas Que dizer que se tem Sapatão Bi Ou pessoas trans em casa Ou gay Então a gente já sabe Que o dado Vai vir subestimado Mas já é alguma coisa Então isso é muito importante A gente já perdeu Muitas pessoas no caminho Eu queria lembrar Que saúde Não é necessariamente O oposto de doença A gente precisa promover Saúde da nossa população Quando a gente faz Uma pesquisa Como essa pesquisa Que eu citei Que a gente faz O site é Que eu queria mostrar Mas não dá para mostrar aqui Brasil.smilestudy.org Tem o nosso Instagram Pesquisa S-M-I-L-E Smile Brasil A gente Já chegou A mais da metade Da meta De 3.500 LGBTs Então a gente tem um quadro Mais preciso Já vi que terminou o tempo Mais preciso De como fazer intervenções Direcionadas A sapatão A gays A mulheres trans A homens trans A pessoas não binárias Travestis A homens bissexuais A mulheres bissexuais Então peço que respondam Porque não é só para a gente Ter mais um número É para a gente poder construir Intervenções direcionadas Para a gente saber O que cabe melhor De terapia Para uma pessoa e outra E para dar para a política pública Dizer, olha O que está acontecendo Com os homens trans Dá um foco aqui Para as pessoas bissexuais Para as mulheres trans Para as lésbicas Pessoas não binárias Gays Homens bissexuais Mulheres bissexuais Porque a gente vai conseguir construir Para além do discurso Quem sabe algo efetivo A nossa parte a gente faz Se os políticos vão executar É outra coisa Mas a gente está aqui trabalhando Há um bom tempo Eu queria agradecer Dizer que a gente tem Apesar de toda essa caminhada Eu sou muito otimista Senão não estaria aqui Para a gente poder debater E que vocês multipliquem Tudo isso que a gente está falando Eu sei que em qualquer lugar Onde vocês estejam Onde quer que vocês venham Mesmo que seja Num lugar mais fundamentalista Que seja Sempre tem alguma chama Para fazer a mudança ali Seja em uma igreja conservadora Seja por exemplo Na área de segurança pública Naquele quartel mais conservador Machista, misógino Tem uma chama de mudança Como a gente alcança Essas pessoas Como é que a gente faz rede Isso também é política É a micropolítica Ali chegando nessas parcerias A gente vai conseguir fazer transformação Então não depende só dessa mesa Só do deputado Depende de vocês Então aticem essas chamas E lembrem daquelas A gente já perdeu Muitas amigas Amores Eu sei que vocês também Lembrem daquelas parentes Família Vizinhos Pessoas que vocês perderam Perderam pelo suicídio Perderam pelo assassinato Perderam pelo adoecimento Pela falta de cuidado Em saúde Não esqueçam delas Lembrem delas Não deixem elas morrerem No seu pensamento E ajam Para repará-las E em prol da memória delas Obrigada Obrigado Professora Jaqueline Você levantou Várias questões aqui Que são importantes Para a reflexão E também Para Para a nossa atuação cotidiana Primeira delas A falta de dados A falta de dados Reflete Além do preconceito institucional Que existe Revela também Como a academia E como os institutos De pesquisa Não estão preparados Para tratar o tema Para fazer pesquisas E desenvolver sobre o tema Ou seja Reflexo da sociedade Naquilo que De como o preconceito Estrutural Atua Segundo aspecto Também Que você reforça As falas Todas as falas Anteriores Que é a questão Do conservadorismo Das famílias E como Que esse conservadorismo Vira reacionamento Porque À medida que você tem O conservador ali pautado Você passa a ter Alguns agentes Que fazem Política reacionária Para manter E reprimir E eu fico aqui Assim Aprendi aqui Um dado Quando você colocou Aliás Vários dados Que você colocou Eu particularmente Não conhecia E fiquei muito surpreso Porque Estava até conversando Aqui com Com o Gab e o Ivan Que é o seguinte A cada Dois homens Trans Né Um Já Tentou Suicídio E se Tiver A combinação Com a questão Racial É Esse número Aumenta Ou seja É uma coisa Só para E se associar A classe também O negócio Fica mais difícil É Só uma informação Importante De saúde pública No mundo Homens são Mais se matam Tem a ver Com a masculinidade Tóxica Então assim Homens são mais efetivos Até para se matarem Infelizmente Usam métodos Que levam logo A morte Diferentemente de mulheres Como a gente Aprende a lidar Muito com relações A gente ouve Conversa A gente Elabora mais Mas a gente também Busca métodos Que não são tão imediatos Tipo veneno Substância No Brasil Tem uma distorção E eu estou falando Desculpe interromper O deputado Para explicar Tecnicamente isso Que é a intersecção Com racismo Objetivamente No Brasil É diferente de outros países Os homens negros São o grupo de homens Que mais se matam No Brasil E é diferente até De outros países Que tem uma população Negra significativa Para ver o impacto Do racismo No adoecimento mental De homens O senhor representa aqui Homens negros E que como a gente Não tem uma perspectiva De política pública Não vê O desafio De como ouvir Os homens negros Como permitir que eles falem Para além dessa lógica Da masculinidade tóxica Que pela intersecção Com o racismo Obriga o homem negro A ter um olhar de si Que ele não consegue Se ver como um homem Pleno Se ele não seguir Esse padrão De masculinidade tóxica Adoecedor E ele adoece Desde menino Então é importante Também olhar Muito para o homem negro Que ele está se matando É, exatamente Engole o choro O homem não chora Perfeito Saúde de palmas Para Para Jaqueline E obrigado aí Pela Pela colocação Como última Representante Aqui da nossa mesa Brilhante mesa Que está aqui Composta Quero aproveitar Para agradecer Ao meu gabinete Por ter organizado Esse importante seminário A Jéssica está ali Na frente da organização Eu quero passar Para Para a professora Jaqueline Muniz Integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Professora da UF Na graduação De Segurança Pública Ela fez questão De reafirmar Essa questão Foi coordenadora Estadual Também de Segurança No governo Da Benedita da Silva Em 2002 É contigo Oi gente Então Primeiro Quanto tempo eu tenho 10 minutos Ai gente Isso é um desespero A pessoa me chama Para 10 minutos Eu gasto mais Com esse modelito Para vir impressionar vocês Então gente Eu sou Jaque Para quem não sabe Jaque Muniz Eu sou uma cantora De banheiro Em projeção Eu gostaria de dizer Que eu sou LGBTQI Mais Jaqueline Muniz Isso é muito importante No que eu quero dizer Para vocês aqui E eu sou fluminense Isso é muito importante Para mim é E sou salguerense Ah Eu sou Afiliada de Santo Antônio E Nossa Senhora Crismada e batizada E sou Filha de Ogum Com Iemanjá O que explica O que explica Lidar com segurança Então gente Eu tinha pensado Um troço aqui Sabe A minha conversa Com vocês Eu sempre penso Uma palestra E coloco Faço um PPT Que era assim Show cloroquina Cloroquinas da segurança Para quebrar Muitas das visões De mundo Que a gente tem Sobre esse negócio E ver que as coisas Estão ao alcance Ao alcance Da nossa mão E para quem não sabe Acho que um detalhe interessante Da minha trajetória A minha dissertação de mestrado Que na época era uma tese A gente fazia tese Estou aqui com colegas Se chama Eu defendi uma tese No Museu Nacional Que aliás pegou fogo A tese junto Mas eu tenho uma cópia Antes de Cristo Metade de vocês Não era nascida Eu defendi minha tese Lá em 92 Porque eu tinha uma meta Muito clara Eu tinha que virar Mestre, doutora Muito rápida Porque eu quero encher minha cara Beijar na boca Está em tudo quanto é Muvuca Que o Rio de Janeiro Pode me dar Então O nome da minha tese Se chama Mulher com Mulher Da Jacaré Uma abordagem Da uma sexualidade feminina Um dos primeiros trabalhos Sobre a construção Da narrativa Da sexualidade Naquela época Olha, isso foi defendido Em 92 Discutindo esse lugar E a produção De uma cidadania Em itinerância Uma cidadania Uma cidadania De coalizão Uma construção Identitária Em movimento Uma identidade Que pressupõe Negociação Pactuação Portanto Não aquela lógica Sedentária Que a gente olha Na discussão binária Então ali estava se discutindo O gênero Se discutindo Orientação sexual Esse negócio todo lá atrás Depois eu parti Fui pesquisar outras coisas Evidentemente cheguei Na segurança Isso é importante Esse é um trabalho Que eu gosto muito A minha tese Chama de tese Porque ela é isso É um tijolaço lá Divertida de ler E eu ainda espero Ter tempo Diante Porque a segurança pública Não deixa a pessoa descansar Então não dá Para publicar Não dá tempo ainda De eu publicar esses negócios Bom, gente Isso é para dizer o seguinte Eu queria dividir a minha fala Eu já gastei aqui Vocês dão esse desconto Não tiram dos meus 10 minutos Pelo amor de Deus Está certo É só uma apresentação Oi todo mundo Para não ser mal educada Não, professora Direito e base Pelo amor de Deus Então vamos embora Eu queria dividir a minha fala Em duas coisas Eu vou começar Com uma listinha básica Não era assim que eu preparei O show Cloroquina Para mostrar que as coisas estão Mas eu vou começar Fazendo uma listinha De coisas possíveis Bom, quando Eu passei pelo governo Três vezes Em 99 Para ir lá e fazer Faça você mesmo A reforma da polícia A segurança Antes que um aventureiro Faça pior Então eu estive no governo Em 99 Em 2002 Depois eu fui para Brasília Também com Em 99 Em 2003 Para fazer a reforma de segurança No primeiro governo Lula Ao longo desse tempo todo Eu participei de vários projetos Segurança Brasil afora Na América Latina E fui uma das coordenadoras Dos programas de governo Inclusive esse Da campanha Do presidente Lula Então eu participei desse negócio todo Como gestora pública Alguém que passou pela gestão Alguém que é pesquisador E segue sendo E muito brigona Para quem já me viu Eu dou a pernada até no vento Na sujeita Já vai logo Uma pernada A primeira disputa É pelo verbo A primeira disputa É pela palavra Por isso LGBTQI Mais Jaqueline Todo mundo que vier Para essa construção Porque ela não tem fim Ela não é para terminar ali Então eu queria dividir Da seguinte maneira Primeiro Eu vou brincar Com as minhas colegas aqui E dizer o seguinte A primeira questão Que nós temos que pensar Antes de chegarmos na segurança É como nós pensamos Direitos no Brasil Aqui nós temos uma coisa Que é Nós somos sujeitos de direito Ou sujeitos ao direito Direito no Brasil É sanção e dívida A cidadania aqui no Brasil Para nós E para todos É um programa de milhagem Você anda igual A dancinha de siri Você dá uma casinha para frente 10 para trás 20 para o lado Correto E aqui tem um discurso Como cientista político Como antropóloga Tem um discurso que me incomoda Vamos nós Não dá da conta Mas por exemplo Vontade política Falta vontade política? Efetivamente falta Mas vontade política É um negócio individual Dá e passa Estou com vontade De tomar sorvete Passou Vontade de beijar na boca Passou Está certo Então vontade Dá e passa Se portanto depende Do sujeito Do governante bom Aí eu fico dependente Do governante bom Primeiro ponto Segundo Falta espírito republicano Espírito republicano Eu vou encontrar Na Umbanda Eu vou encontrar Lá no Candomblé Correto? Não sei Quanto espírita Mas eu não posso pensar Política pública A partir dessas categorias Uma outra categoria Desesperadora Audaz E porque nós precisamos Quebrá-la Para entender o lugar Da segurança E como prover direitos Para poder a gente Compreender esse negócio Aqui tem outro discurso Que a gente perdeu de vista Que aqui no Brasil É muito comum As pessoas dizerem Que a gente está Numa transição democrática Gente, eu nasci Na transição democrática A transição começou Em 1980 Nós estamos em 2024 44 anos de transição Quando você está na transição Você não sabe Para onde você está indo Tudo é para Você vai para o final da fila Então uma democracia Brasileira Permanentemente ameaçada À beira de um ataque De nervos A tipo, né Tem que chamar o Ombudová Para resolver essa parada Enquanto Tem que chamar Ela está sempre Desesperadamente ameaçada As instituições Estão todas correndo perigo Não os sujeitos Nós sujeitos precariados Não somos pensados Como protagonistas E por que Que o discurso Da democracia ameaçada De uma transição Que não tem fim Que as pessoas esquecem De fazer conta Faltar a aula De ciência política Com a coisa que eu não faltei Tem rentabilidade Porque Está ameaçada a democracia Mulher Tu é mulher Final da fila Tu é sapatão Final da fila Preto Final da fila Quilombola Final da fila LGBT Não está na hora De reclamar direito Não está na hora De pedir nada Porque tem uma ameaça maior Então você está sempre Como objeto Como uma espécie De mico leão dourado De um objeto Para ser Uma mercadoria de troca Percebe? Isso faz sentido Num mundo autoritário brasileiro Na nossa tradição liberal Autoritária Está acabando Eu nem falei da segurança Que infantiliza O mundo LGBT Correto? Tem uma infantilização Está certo? Não tem problema nenhum Com quem você beija na boca Não há problema algum Com quem você dorme Desde que seja Entre quatro paredes Porque a tradição brasileira E não é de agora Entra, sai governo Progressista Conservador Liberal A terapia tem sido Caixão Ou tu vai para o caixão Ou tu vai para o armário Ou tu vai para o tronco Todos os três Madeira Todos os três Falam de uma violência De romper a violência Quanto o outro Em que dois atributos Ou três atributos centrais A raça A orientação sexual Gênero Essas três coisas Pensadas como uma natureza Insurreta Não dá para lavar Não dá para eu sair daqui Pendurar no armário O meu gênero A minha orientação sexual A minha cor A minha origem social Para virar uma entidade genérica Um genérico de drogaria Um sujeito assujeitado Que sem marcadores sociais Da diferença Não precisa ser plural Percebe? Por isso no Brasil A cidadania Odeia O lugar de fala Aqui se tem lugar de fala Tu acumula Tu é sapatão E preta Preta, sapatão e pobre Três defeitos Quer dizer Já acumulou Já vai para o final da fila É assim que funciona aqui A interseccionalidade aqui É para baixo É destituidora E é essa construção Que vai informar o modo Da regulação e do controle Polícia E todos os outros mecanismos De controle e regulação social Vão estar a serviço Dessa moralidade O que é polícia? É produção de obediências A uma regra do jogo Sob consentimento Na social Está certo? Segundo as regras Do jogo delimitado Qual é a autorização social? Qual é a diferença Entre sujeição Opressão E obediência? Não está na natureza do ato Está na autorização Eu autorizo que você me violente Ou violente o outro Eu autorizo o quê? E é essa moralidade atravessada Isso é tão claro Vou dar um exemplo para vocês Da lérgia Aqui teve uma CPI do feminicídio Correto? A minha orientada Que hoje defendeu Fez uma dissertação de mestrado Sobre a construção discursiva Do feminicídio Para você Você morreu Você é mulher Já foi detonada Mas para você ter direito A ser reconhecida como feminicídio Existem requisitos É quase que um concurso Preta não rola Então quando você olhar Quem pode ser categorizada Como feminicídio Nem rola sapatão Lésbica Muito menos Negro Então a categoria feminicídio Cabe determinado tipo de mulher Está entendendo? Ou de feminilidade Ou de mulheridade Como quiserem Quando a gente olha Para o Congresso Nacional Eu vou precisar Só de dois minutos Para fechar Mais um Quando a gente olha Para o Congresso Nacional Que tipo Na provisão legislativa brasileira Como é que a mulher aparece? Existe um lugar para a mulher Ela tem que ser parideira E violentada Pela condição parideira Não existe outro lugar Então quando você vai ver A política de saúde E todas as outras políticas Estão amarradas nisso Com variações Dependendo do governo progressista Quando a gente faz Um mapeamento Da produção De direitos Sobre a questão racial Está certo? Nós vamos ver Que, claro Em momentos progressistas Você tem leis Como agora Com o Ministério da Igualdade Racial Mas quase sempre O que passa São datas comemorativas Vulto nacional Agora tem um zumbi ali Antes tinha o Duque de Caxias Porque isso dá Ter lá um preto de decoração Todo mundo precisa De um sapatão De um veado De um trans De um LGBT De estimação Para mostrar que eu não tenho preconceito Mas que eu controlo Tutelo E infantilizo esses sujeitos Portanto A gente não pode ter lugar de fala Alguém vai falar Por mim É o tal do despachante Seja ele um advogado Seja ele um representante Que nos silencia Como sociedade Como pluralidade Porque aqui o conflito é feio O bobo E mora longe A gente não gosta do conflito Portanto não gostamos Da diversidade E quando a gente nega a diferença Toda e qualquer solução Tende a ser violenta Excludente Numa espécie de construção Que diz respeito Ao que eu chamo Do pacto da intolerância Do fé cega Faca molada Você maximiza a insegurança Encolhendo direitos O que produz intolerância Que é o pensamento único Totalitário Que legitima E naturaliza Exclusões É esse mercado Político Moral Que nos orienta Por fim Cabe dizer aqui Que do ponto de vista Dos direitos LGBT Não foi no Congresso Também não foi no Parlamento Correto Porque afinal de contas As terapias No campo do controle social São duas Cura E correção A cura Pelo extermínio Ou pela própria cura Eu podia estar matando Estar roubando Eu era sapatão Agora eu vou Deixei de ser Correto O antes e o depois Que a gente vai encontrar na internet Então tem a cura Da cura gay Ou o extermínio E a corretiva Que é você invisibilizar E produzir indiferença Então o problema Não é a sua orientação O seu gênero O problema é A produção de uma identidade Aí você ir para a rua Você existir como sujeito Um sujeito que não é mais genérico De drogaria Um sujeito que tem Marcadores sociais da diferença E que tem mobilidade Bom Segurança pública é o que, gente? Fechando Segurança pública Não A gente controla o crime Reduz a violência Para garantir Mobilidade Circulação de ideias Valores Pessoas Bens Serviços Mercadorias De forma translocal Em larga escala Para isso Você produz duas coisas Mobilidade espacial Então se eu estou no alemão Na segurança Eu chegar na lá Encher minha cara Vomitar E voltar para o alemão Numa boa Correto E ficar na rua Por exemplo Associada ao acesso A direitos É isso que é segurança Bom Fechando Então Algumas coisas podem ser feitas Do ponto de vista concreto Eu não posso Não posso ficar esperando A mudança da consciência Porque aqui a gente tem mania De toda vez que rola uma violação Está certo? Aí tem o problema individual Da maçã Falta preparo Falta preparo Inteligência e tecnologia É o mantra Falta o tal do preparo Não falta preparo Desde 1981 As polícias no Rio de Janeiro Têm cursos de direitos humanos E nas nossas gestões Tiveram capacitação Criamos Inclusive as ferramentas Para lidar E para trabalhar A cidadania do público LGBT Que e mais A questão é a política Fins da política Delimitam os modos táticos De eu agir À luz do que? Dos meios Das ferramentas Aqui meios brigam com modos Que brigam com fins Intencionalmente Porque a insegurança É um projeto de poder Que dá certo E que tem elevada Rentabilidade eleitoral Como eu tenho insistido Governa-se com crime E não contra ele Enquanto estivemos no governo Algumas coisas são básicas A segurança é procedimental Eu não tenho que esperar Mudar consciência nenhuma Eu não tenho que esperar 40 anos Para todo mundo Se sentir igualitário Eu não tenho que esperar 200 anos Para a política de cotas De inclusão fazer efeito Isso é um aparelhamento Perverso do social Que nada tem a ver Com a garantia Imediata Imediata Porque eu sinto medo agora É agora que eu posso Ser estuprado É agora que eu posso Ser destituído Eu não posso esperar Amanhã todo mundo Ganhar bem Todo mundo ter direito Correto Porque a segurança É no imediato Do seu medo No imediato Do seu risco Não se adia medo Nosso governo Criamos políticas De investigação Para o Boa Noite Cinderela Criamos policiamento Direcionado Levamos os movimentos Sociais Para dentro da polícia Militar e civil Criando cartilhas Cartilhas de como Como você aborda Tanto a questão racial Misoginia Homofobia Na época era homofobia Transfobia Tudo mais Com cartilha da polícia Controlando Criando protocolos Outra coisa importante O ISP Fomos nós que implantamos O ISP O sistema de dados Onde passamos a coletar E monitorar Os casos de violência Assim como eu em Brasília Quando estive lá Criamos o sistema Nacional de dados E o SUSP Que também passou a monitorar Esses casos Gente Então isso é para dizer o seguinte É para resolver agora Porque é daqui agora Para daqui a pouco É para reduzir Violência e violações Eu não preciso me esperar Ninguém mudar a consciência Se você é macumbeiro E foi numa igreja crente Entre e cumpra o ritual A despeito de sua crença Se você é um protestante Um evangélico E foi num casamento No candomblé Cumpra os rituais que estão ali Eu não estou me perguntando Sobre a sua consciência Eu estou me perguntando Sobre o seu procedimento pactuado Isso quer dizer que polícia E segurança Se realiza com procedimentalização Sobre território Diante de sujeitos Gente Portanto Adiar para mudar a constituição É garantir Esse mercado do medo É garantir A naturalização Da exceção Da excepcionalidade Como norma É nos fazer esperar E nos pôr no final da fila Por isso Show cloroquina É para mudar É uma questão de decisão De governo Para isso Tem que ter identidade Indivíduos sozinhos Ai eu fui salvo Está aqui o deputado Que tem o seu Hélio Negão Tem o seu indígena De estimação Correto? Estou aqui brincando Claro Porque um indivíduo Ele pode dizer Eu curei Por isso que a passabilidade É indesejada Porque ela na verdade Produz a normalização Ela nega a diversidade E não é isso que estamos falando Então é para fazer protocolos Nós temos protocolos de polícia Nós temos protocolos Como gerar controle interno Externo Isso é administrativo Não preciso mudar a constituição Não preciso de milhões Não preciso fazer cursinho De direitos humanos De decoreba Para que ali na esquina O sujeito Gostando ou não De veado Gostando ou não De sapatão Gostando ou não De trava Tenha que agir Em conformidade Com o protocolo Que tem accountability Que tem controle externo Por publicidade dos protocolos Também fizemos isso Criamos as cartilhas Diga como eu estou funcionando Diga como eu estou trabalhando Vocês percebem? A baixo custo Não comprei armamento Não comprei brinquedos de polícia E podemos mudar Fazer uma mudança de mentalidade Que é de fora para dentro Está certo? Então é isso que a gente tem que ter claro Para não parecer que é uma discussão longínqua Chega de ver Jesus em Goiabeira Chega de cloroquinagem na segurança Chega de gente vendendo Vendendo cartilha E Bíblia A segurança pode dar certo É um bando de discursos moralistas Fake size Não vale negacionismo Na ciência que mata Não vale negacionismo Na segurança pública Porque depois que você morreu Só mesmo no centro espírita Para reclamar da sua morte Correto? Então a segurança pública É o aqui e agora No seu imediato do seu medo Para garantir Segurança é abundância de futuro Segurança é o que sustenta uma rotina Para que tem segurança? Para eu poder sonhar Segurança é abundância É uma avenida É o sambódromo Por onde os direitos desfilam Temos que parar de aceitar A troca dos direitos civis Pela garantia de proteção Proteger não é segurança Que tem como fundamento a ameaça Aqui é assim Primeiro eu mato Troque seu cadáver Para um milheiro de tijolo Troque seu direito civil Como LGBT Pela garantia de que você pode ir na rodinha de samba Na LAP está muito bom Tudo isso são cercados Tudo isso são confinamentos Tudo isso nega a nossa mobilidade Nega a circulação Portanto não é segurança E esse projeto de poder Ele está à direita Ao centro e ao lado Correto? E à esquerda também Então é preciso mudar Essa mentalidade de aparelhamento do social De subordinar as políticas universais De cultura e de educação De saúde Razões restritivas De segurança Segurança é sempre controle e regulação Nós não podemos submeter direitos sociais A segurança que é nisso que dá Tanto a direita quanto a esquerda Está na hora de mudar a cabecinha O medo defensivo O medo que nós assistimos Dentro do parlamento Aqui Nem Brasília E diante das lideranças políticas progressistas Por isso parabéns deputado Por ter coragem De trazer a questão central Que é a da visibilidade Nós existimos E todos nós merecemos existir Do jeito que bem entender Correto? Obrigado É isso É isso Falou Lacrou Fechou E acho importante Foi no governo Benedito Que não teve uma marca de tiro Exato Não, perfeita a colocação Agora É importante ressaltar o seguinte Gente Fazer esse debate É também uma ousadia Por isso que a gente está fazendo A probabilidade de fazerem Muita gente concorda com o que nós vamos discutir aqui Mas muitos não fazem Por cálculo eleitoral Isso Cálculo eleitoral Nós não estamos aqui medindo Eu sou pré-candidato à prefeitura de São Gonçalo Cidade extremamente conservadora Cidade cheia de violação de direitos humanos E nós vamos debater E nós vamos debater no programa Na política O que for necessário para a população LGBTQIA+, É de lá que teve o assassinato do Alexandre Ivo É de lá que matou a juíza Patrícia Cioli É de lá que mata a todo momento Travestis e transexuais Então nós não temos medo de fazer essa discussão E temos que fazer E vamos fazer inclusive E digo mais Quem coloca nas suas Nas suas logomarcas E nos seus projetos Defendendo a família Saiba que por trás desse político Desse candidato Tem ali um conservador Pronto a se tornar um reacionário Para fazer discussão E o pior É que muitos desses Se escondem por trás de partidos de esquerda Por muitos desses se escondem por trás de partidos de esquerda Porque eu sei o que os outros pensam Eu sei o que os conservadores pensam Agora quando se vem para o lado de cá E faz média Faz enganação Se aproxima, por exemplo, de prefeita conservadora Que teve lá na cidade de São Gonçalo É gente que se diz de esquerda Para fazer e para atrair as nossas lutas Por isso nós não temos medo de falar O que devemos falar a verdade E nós não temos medo de dizer Que estamos do lado daqueles Que nunca tiveram voz Daqueles que estão reprimidos e oprimidos na sociedade Por isso estamos aqui E vamos seguir E esse seminário não é apenas um ponto de partida É apenas um ponto É um ponto de discussão Porque de partida já existiram outros E não é apenas um momento aqui no junho Que a gente vai fazer para Para se florear E ter uma flor Um momento Da luta LGBT Que ia mais É para a gente discutir Para que se tenhamos Políticas públicas efetivas e reais Para que a gente lute de verdade Contra o preconceito existente Obrigado, gente E vamos que vamos Eu quero chamar aqui a duas saudações Importantes Quero chamar aqui A guerreira lutadora Que no Senado Federal Fez as discussões E as pautas Pelo qual nós estamos aqui defendendo Eu quero chamar a ex-senadora de 98 a 2006 Nossa guerreira Eloísa Helena Para vir aqui dar sua saudação Oi, povo lindo Já que gata Oi, povo lindo Primeiro abraçar carinhosamente a todos E saudar o Josemar Pela iniciativa Já que falou Dá um beijo em todos Da mesa Já que te amo Gatinha Tivemos a oportunidade Em São Paulo Trabalharmos juntos Estamos naquela meta De buscarmos Todos os procedimentos De judicialização Que tem a ver com a temática Estamos aqui com a Tereza O pessoal Todos da Da maravilhosa Aldeia Maracanã E a Tereza Quando ela chegou aqui Que viu aquele painel bem lindo É aquele painel Que desenha os povos indígenas E nega os povos indígenas Como agora está acontecendo Na aldeia Maracanã Que o nome é Maracá De Maracanã E dos combates Dos povos indígenas Quer dizer Que A minha primeira relação Com essa luta Ela foi pautada Nas dores da minha família Das pessoas da minha família Das dores dos amigos Que eu perdi E em 1990 Quando um vereador Declaradamente homossexual O vereador Remildo Numa cidadezinha do interior De Alagoas Ele foi assassinado Com todas as barbaridades Que se pode imaginar Ele era declarado Vereador Guerreiro homossexual Ele foi castrado Ele foi castrado O ânus empalado Levou um tiro Em cada um dos olhos Tiro nos ouvidos Tiro nos olhos Foi uma das coisas Mais De maior barbaridade Que se podia ver No mundo Ele foi decolado O corpo jogado De um lugar A cabeça jogada Em outro lugar E à época Não existia a palavra homofobia A época Era a grande luta Que nós fizemos Tanto vários partidos Várias pessoas Em cima de um caminhãozinho velho Gritando justiça por Remildo E é por isso Que é muito doloroso Inaceitável Porque nenhuma sociedade Pode se dizer Civilizada Moderna Democrática Quando o que aconteceu Na década de 90 Continua acontecendo Hoje Todos os dias Diante do cinismo De uma sociedade Portanto Parabéns Josemar Eu espero Que desse debate Possam sair Emendas de execução Obrigatória Possam sair Novos projetos Alternativas concretas Ágeis e eficazes Para que aquilo Que foi vivido E é vivido Todos os dias Por pessoas Que ousam Amar De forma diferente E ousam Não se deixar Prisioneiras De um corpo Em que ela não se enxerga Naquele corpo Então O corpo Não é um cárcere Para uma pessoa A forma de amar A cor da pele O lugar onde mora Não pode ser O definidor Do acesso A igualdade Portanto Nós não vivemos Numa sociedade Democrática Não vivemos Numa sociedade Democrática Nós não vivemos Numa democracia Porque democracia Sem justiça social Não é democracia E não existe democracia Quando você é humilhado Mutilado Perseguido E não tem acesso Aos direitos Estabelecidos Da lei Pela cor da pele Pelo lugar que mora Pela forma de amar Pela religião Que professa Então vamos Tomar de volta Essa democracia Que não temos ainda Então enquanto Não existir democracia Enquanto precisar Se falar Da dor E do sofrimento Todos os dias Vamos lá Lutar Lutar E lutar Incansavelmente Para que todos Possam ser Aquilo que na verdade O são Sem precisar Esconder Sem precisar Correr De nada E de ninguém Um beijo grande Guerreiro José Mar A todos vocês Minha salvação Para vocês Foi uma maravilha Obrigado Heloísa Agora eu quero Chamar aqui A Tapaxi Que é da aldeia Maracanã Mas antes Tá aqui Cadê Tapaxi Tapaxi Eu quero dizer Que eu tenho Um PL aqui Que ele é um Contra Contra projeto de lei A gente chama assim Por quê? Porque a ideia Do nosso projeto de lei É autorizar A demarcação Da aldeia Maracanã Como reserva indígena Mas eu estou chamando ele De um contra projeto de lei Porque ele é uma resposta A um outro PL Que tem aqui Da bancada Reacionária Autorizando O governo Do estado A retirar A aldeia Maracanã E é um projeto O projeto autoritário Conservador Ele fala inclusive De forma desumana Ele fala aqui De demolir Defectar Usa esses tipos de coisas Então O nosso papel aqui É o de fazer o contraponto E ao fazer o contraponto Nós temos A audácia De dizer o seguinte Se eles querem Retirar Nós aqui Queremos autorizar A demarcação Da aldeia Maracanã Quando na verdade Não deveríamos Nem ter projeto de lei A aldeia Maracanã Deveria ser reconhecida Porque todo o território Brasileiro É um território indígena Então Eu quero Dar voz aqui A Tapaxi Que é A representante Da aldeia Maracanã Para fazer A sua saudação E divulgar A luta Para aqueles E aquelas Aqueles que estão aqui Que não conhecem Da batalha E o sofrimento Do povo indígena Na aldeia Maracanã E no Brasil também Eu sei que vocês Não estão entendendo nada Então Não é porque Estou de roupa Porque eu deixei De ser indígena Gente A importância Da aldeia Maracanã É muito importante No território Para a gente Lá tem os indígenas Tem os indígenas Mesmo aí na luta E nós estamos aí Eu sou do povo Guajajara Meus povos São do Maranhão Mas tem meus parentes Ali da aldeia Maracanã Tem criança Ali na aldeia Maracanã É importante sim Ter a universidade indígena Ali no espaço Da aldeia Maracanã Para quem não conhece O espaço está livre O espaço está livre Para vocês conhecerem A cultura indígena Os cantos As pinturas Ter essa conexão De troca De cultura Com vocês Então é muito importante Ter esse movimento De um indígena De dar oficinas Nas escolas Mostrando suas culturas Então Saudação Aldeia Maracanã E eu vou fazer Esse escanto aqui Rápido De agradecer De estar aqui Com os parentes E com vocês Compartilhando Esse escanto sagrado Que é importante também Maracá Som do Maracá Emopo, mopo, né Maracá É o Anupé Emopo, mopo, mopo, né Maracá É o Anupé Gratidão Tô muito feliz De estar aqui E tô muito feliz De ser uma indígena Guajajara Mãe de duas meninas Uma lésbica É isso aí Força, gente Obrigado Cadê o grupo? Eu que sou político E elas Que me enrolaram? Ah, tá ali Senão pensei que a promessa Era a enganação Aplausos Aplausos Tá sem som Tá sem som Alô, som Alô, som Alô, som Agora tá O teclado Sai pra todo mundo? A gente pensou bastante Em qual música Finalizar Mas Teve muitas falas Que nos emocionaram Bastante Principalmente a que Contava a história Do que aconteceu Na década de 80 Se eu não me engano E A gente achou Que faria mais sentido Fazer uma música autoral Chamada Quando uma mulher chora Espero que gostem Quando uma mulher chora Todas choram E às vezes demoram Pra voltar a viver Quando uma mulher grita Todas gritam Tem as que se agitam E as que querem esquecer Viver Viver Num país Onde um crime Real É algo Tão normal Nenhum caso Qualquer Tantos corpos Que choram Tantas almas Que imploram E que fogem E que negam Essa dor Quando uma travesti Chora Ninguém Chora E mesmo Quando implora Continua Esquecida Na dor Quando uma travesti Morre Todas morrem E o sangue Que escorre É vermelho E não muda De cor E viver E viver No Brasil Onde um crime Real É algo Tão banal Nenhum caso Qualquer Até quando O opressor Vai continuar A esperança De uma jovem E partir Até quando O opressor Vai continuar A ferir A esperança De uma jovem Travesti Travesti Muito obrigada Música autoral De Nayara E minha Muito obrigada Mais uma vez Por uma oportunidade Obrigado Obrigado ao Grupo Futura A Angélique E a Nayara Muito obrigado Obrigado aí Pela apresentação E vamos Nos encontrar mais vezes Cadê Jéssica Aqui Vamos começar então Vamos Gente Agora a gente vai Para a parte final Do nosso evento Que a gente vai Homenagear As pessoas Então conforme Eu e Vitor Hugo For chamando A pessoa homenageada Pode subir ali Num palco Com o Josemar E pode tirar fotinha E a gente já passa Para outro Tá bom A gente vai começar Vocês que sabem É, vamos tirar foto É, tirar foto Foto da mesa Tá bom Alguém pode tirar foto Nossa Porque eu tenho que Melhorar meu Tinder Obrigada Obrigada Eu estou exprimindo Aqui com autoridade Vem cá Vamos lá Uma foto rapidinha Foto rapidinho Gente Vai olhar no papel Vai olhar no papel Peraí gente Tem que chegar o resto Tapar minha roupa não Tem que tirar uma de lá Para cá Para pegar o público Vocês não querem Tem que ter uma É, para pegar o público É, é verdade É, é Agora uma direção Agora uma direção Vamos rápido Vamos rápido gente Que a Lerge vai fechar Com a gente aqui dentro Levanta aí Levanta o punho Aí Ae Saque Eu tenho que escrever o negócio Tchau Tem que escrever baixo acho que facilita vamos lá a primeira homenagem vai para o espaço cuirioca é aqui representada por laura castro e cristina flores é o primeiro centro de referência de arte e cultura lgbt que ia mais show cris vamos próximo show agora gostaria de chamar para ser homenageada casinha acolhida que vai ser representada pelo douglas laceda a casinha uma ong carioca que atua desde 2017 apoiando a população lgbt especialmente exposta a situação de vulnerabilidade e violações de direito uma salva de palmas a gente show isso casinha o próximo homenageado é gabi van coordenador da liga trans masculina joan neri especialista em defesa de direitos humanos e promoção da saúde coordenador geral da marcha trans e travesti do estado do rio de janeiro gostaria de chamar agora para ser homenageada michelle michelle seixas moradora do complexo do alemão assistente social especialista em direitos humanos e da abel e diretoria executiva do grupo de mulheres felipe de souza e conselho nacional de saúde a próxima homenagem vai para camila marins jornalista mestrando em políticas públicas e direitos humanos idealizadora do projeto de lei luana barbosa de enfrentamento ao lesbocídio uma das fundadoras do ocupa sapatão e editora da revista brejeiras publicação feita por e para lésbicas a próxima homenagem vai para jaqueline muniz antropóloga e cientista política professora de graduação de segurança pública e da pós-graduação de justiça e segurança da uf integrante do fórum brasileiro de segurança pública uma salva de palmas a próxima homenagem vai para jaqueline de jesus professora de psicologia do instituto federal do rio de janeiro docente permanente da ufr e rr j programa inter inter institucional de pós-graduação de bioética e da fundação oswaldo cruz a próxima o próximo homenageado vai ser marcelo dos santos garcia santana doutor em direito coordenador do curso de direito da universidade de vassouras campus maricá presidente da comissão de ensino jurídico estágio e exame da ordem ab maricá consultor das comissões de direitos humanos de direito antidiscriminatório da uab rj articulador do núcleo de atendimento de pessoas lgbt qi a mais do npj são gonçalo advogado pesquisador e defensor dos direitos humanos a próxima homenagem vai para casa dulce seixas associação casa dulce seixas a primeira casa de acolhimento e políticas públicas do território da baixada fluminense para comunidade lgbt qi a mais uma salva de palmas a próxima o próximo homenageado será bairro ernesto teixeira júnior presidente da ong encontro das cores na qual acolhe pessoas da comunidade através de rodas de conversas e ações sociais também é proprietário do quiosque sunset voltado para o público lgbt qi a mais com eventos como drag sunset na zona norte do rio de janeiro mais especificamente na ilha do governador o próximo homenageado é mas mario sérgio monteiro de souza mario é professor e coordenador do projeto sem vergonha projeto de empoderamento juvenil da salva de palmas a próxima homenagem vai para rosângela castro lésbica negra do candomblé técnica agropecuária educadora social ativista do movimento lésbico ativista do movimento de mulheres negras e movente mulheres coordenadora geral do grupo do grupo mulheres felipe de souza coordenadora sudeste da abl membro do fórum ong aiz rj conselheira do cedim conselheira do ibl e supervisora do disco cidadania e direitos humanos o 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 Menezes. Luiz é coordenador-geral do Grupo Conexão G, conselheiro municipal da Juventude e coordenador-geral do Fórum Estadual de Juventude do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para Tapixi. Tapixi do povo Guajajara, artesã, cantora, pintora e trabalha com grafismos indígenas. Uma salva de palmas. O S.A. A próxima homenagem... A próxima homenagem vai para Lady Lani Lino Sampaio, também conhecida como Pedrita. É sinônimo de sapatão e sapatão é sinônimo de liberdade. É uma das fundadoras do Só Diretoria. Uma salva de palmas. Aplausos Cadê a Pedrita? Não ia ter um sapatão pra mim, gente. A próxima homenagem vai para Marilene Carvalho Oliveira. Há oito anos é produtora, junto com a sua esposa Pedrita, do evento Só Diretoria, voltado para o público LGBTQIA+. Atualmente, acontece na capital do Rio de Janeiro. Marilene é técnica em enfermagem, ativista dos movimentos de mulheres e matriz africana. Produz uma trajetória de luta e resistência contra a discriminação. A próxima homenagem vai para a revista Brejeiras, aqui representada por Cris Furtado. A revista Brejeiras é uma publicação feita por e para lésbicas. É um projeto de comunicação feminista e antirracista. Baseada no cuidado, esculto, oralidade e consentimento. Que empodera mulheres lésbicas no reconhecimento de sua identidade como potência política. A próxima homenageada, Jaqueline Muniz, antropóloga e cientista política, professora de graduação de segurança pública e pós-graduação de justiça e segurança da UF. Integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A salva de palmas. A próxima homenagem. A próxima homenagem. A próxima homenagem vai para a Empresa Poética, aqui representada por Luiz Menezes. Empresa Poética é um coletivo e projeto socioeconômico e socioeducativo LGBTQIA+. A próxima homenagem vai para o grupo de mulheres Felipa de Souza, representada por Nisse Chagas. Fundado em 29 de setembro de 2001, é uma organização sem fins locativos, votados para mulheres lésbicas e bissexuais negras. Uma salva de palmas, gente. A próxima homenagem vai para a Rede ABL, Articulação Brasileira de Lésbicas. A ABL foi fundada em 2004, é uma articulação de lésbicas e mulheres bissexuais, tendo como objetivo principal de qualificar politicamente novas lideranças, promovendo as lutas pelo direito. A próxima homenageada, o Brendo Adrian, morador da Chatuba de Mesquita, graduado em matemática pela PUC-Rio, militante do coletivo Juntos, ex-presidente do DC da PUC, educador cognitivo do projeto Descobrir, da Rede Cruzada e coordenador do coletivo LGBT da PUC-Rio, Leci Brandão. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para a Maria Fernanda Costa, estudante de matemática bissexual, coordenação nacional do Movimento de Juventude Juntos. A próxima homenagem vai para a Nadru, mulher lésbica e periférica, comunicadora popular, fotógrafa, produtora de audiovisual e fundadora do coletivo cultural Do Lado de Cá. A próxima homenagem vai para a Maçã... A próxima homenagem vai para a Maçã... Aushã... A próxima homenagem vai para a Maçã... O Paulo, a mais Mary Fernanda Madras, estudante de matemática bissexual, graduado em comunicação social pela Universidade Esthouse de Sá, arquiteto urbanista pela Universidade Católica de Petrópolis, Maçã... Uma salva de palmas. Aplausos A próxima homenageada, Ellen Mariani de Oliveira Costa, lésbica, farmacêutica e pesquisadora, mestranda em Química Biológica pelo RIC, UFRJ. UFRJ! 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 Uma salva de palmas para a Ellen! Muito barulho! A próxima homenagem vai para Angélica Oliveira, mulher negra, lésbica, mãe e ativista, nascida e criada em São João de Meriti. Atualmente é superintendente de cultura em São João de Meriti, especialização em show e eventos, direitos da população LGBTI. Uma salva de palmas! O rapatão preta da Baixada Fluminense! A próxima homenageada vai ser a Casa dos Direitos da Baixada. Vão receber coletivamente a homenagem. Nasceu das lutas coletivas do grupo de mulheres lésbicas e jovens gays, transexuais, profissionais do sexo e PVHA. Atuam junto à população vulnerável, garantindo requalificação de documentos para a população transexual e travesti. alimentação para moradores de rua e população convivendo com HIV. O rapatão preta da Baixada Fluminense! Todo mundo tem espaço na CDB, porque todos nós existimos e ninguém vai conseguir chegar em governo em São João. A próxima homenagem vai para a Luz, e aí o Paulo é nosso veterinário. A próxima homenagem vai para Lucas da Cunha Ramos. Lucas constrói o coletivo Juntos, faz formação de professores no Clélia Nancy, é militante pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. Atualmente é deputado estadual juvenil na Alerje, representando o município de São Gonçalo. A próxima homenagem vai para Evelyn Lúcia Alves da Luz, agente de educação infantil, mãe solo da Esther Léa, graduanda de pedagogia na UERJ. Uma salva de palmas para Evelyn. A próxima homenagem vai para Everton Luiz de Souza, Santos, formado em administração de empresas, enfermagem, especialista em saúde pública, servidor público efetivo de São Gonçalo. Vou chamar de novo. A próxima homenagem vai para Everton Luiz de Souza Santos, servidor público efetivo do município de São Gonçalo, igual a Pimerim. É presidente do sindicato dos servidores públicos de São Gonçalo. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para Jefferson Rosa, morador de São Gonçalo, é estudante de estudos de mídia, coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da UF e militante do coletivo Juntos. A próxima homenageada é Iaritza Iberaba, jornalista e radialista, mãe ativista dos direitos das mulheres e da população LGBTQIA+, e pela liberdade religiosa. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para Jéssica Pinheiro, jovem negra, bissexual, é da Baixada Fluminense, moradora de São João de Meriti, estudante de ciências sociais na UFRJ. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para Jéssica Pinheiro, A próxima homenagem vai para Suelen Mululu Costa, lésbica, artista plástica, tatuadora. Muito barulho para a Suelen, gente! A próxima homenagem vai para Eduardo de Souza Braga, natural da cidade de São Gonçalo, formado em enfermagem, especializado em promoção de saúde e desenvolvimento social, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca Fiocruz, dirigente sindical e dos direitos humanos, com destaque na causa LGBTQIA+, em São Gonçalo. Galera, a gente vai fazer uma pausazinha de cinco minutos, cronometrado, somente para o deputado poder fazer uma gravação com a TV Alesd. Ali fora, rapidinho, a gente já retorna. Cinco minutos, cronometrado, a Jéssica está marcando aqui. Gente, sem desprestar, não vamos embora, hein? Uma pausazinha de cinco minutos, ainda tem muita gente para ser homenageada. Já, já a gente volta para prestigiar as próximas homenagens. Ninguém solta a mão de ninguém, hein? Todo mundo aqui esperando as próximas homenagens. Ninguém sai, hein? Ninguém sai, não sei se eu já te disse, porque eu não sei se eu já te disse, porque eu não sei se eu já te disse, porque eu não sei se eu já te disse, porque eu já falei para ela que eu não queria ganhar lá, porque eu não sabia que eu tinha mais dinheiro. E aí, quantos anos? Minha, minha, minha. Desde o século passado. Para onde, amiga? Agora nas emimentos. Como é? Chegou a terra. Camila! Oi! Quarenta minutos. Falando, a gente tem que ter de ser aqui no passado. Vai para onde? Obrigado. Obrigado. Agora vamos entrar para a gente prestigiar as pessoas. Gente, vamos entrando. Vamos retornar para o espaço. Vou pedir para a Sara no microfone, chame as pessoas lá fora. Não? Galera, em um minuto a gente vai retornar. Vamos voltar para o nosso lugar para a gente finalizar o nosso evento de forma bonita. Vamos retornando, gente. Galera que está aí fora, a gente vai retornar já, já. Vamos lá, gente. Retornando à nossa atividade, a próxima homenagem... Prepara aí, prepara aí a galera da comunicação, galera dos quadrinhos. O deputado deu uma entrevista para a TV Alerj. Vai ficar gravada no YouTube, a ver se vocês procuram lá a TV Alerj. E também vai passar... Isso, vai estar tudo gravado. Se vocês quiserem reassistir, é só ir lá. A próxima homenagem vai para Evandro Gomes, consultor de diversidade, equidade e inclusão, mestre em relações étnico-raciais, articulador do movimento RJ Solo Preto e Indígena. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para Stephanie Menezes, moradora de Guaba Grande há oito anos, cresceu em São Pedro da Deia e madrinha da Parada da Cidade. Por duas vezes foi madrinha drag no bloco LGBTQIA+, do Carnaval de Guaba. É fotógrafa e trabalha com drags, mulheres e eventos voltados para a população LGBT da região dos Lagos. A próxima homenagem vai para Amanda Amidori, travesti, moradora de Guaba Grande, drag queen e maquiadora. madrinha da Parada LGBTQIA+, mais de Guaba Grande, pelo segundo ano consecutivo. Maravilhosa, divina! A próxima homenagem vai para Fernanda Lima, professora de História, pós-graduando em Gestão Pública, assessora parlamentar do mandato do professor Josemar e atua na Comissão de Combate às Discriminações da Lege. A próxima homenagem vai para Alice Guimarães, mulher trans, preta, aldeense, artista cultural, poetisa, atriz, membro do coletivo Jovens Diferenças e da Secretaria de Versiguaba. A gente vai chamar ela já já, que ela está ali embaixo, ela foi informada. A próxima homenageada, Afrodite Jordan, mulher trans, negra, moradora de Guaba Grande, tatuadora e transista. Também está lá fora. Faltam os dois. A próxima homenagem vai para Camila Pedro de Souza, estudante da UFRJ, feminista, negra, socialista, moradora da Zona Norte, militante do coletivo Juntas. a gente vai chamar ela já de novo, pode passar lá embaixo. Cadê? Maluco tem que entrar aqui, que é parceira do movimento do Leste. Bora! Há muitos anos. Já foi até convidada para vir o movimento. Eu vou! Segura aí, deputado, vamos embora! A próxima homenageada é Luísa Kawahari, é indígena do povo Tabajara, é a primeira maquiadora indígena e colorista do Brasil, sendo referência na diversidade de peles racializadas brasileiras. Tem que bater a foto da Camila Pedro. Camila Pedro! É. Congestionou, desculpa. Porque as coisas se congestionaram. Desculpa, Luísa. Vou chamar de novo. Vou chamar de novo. A próxima homenageada é Luísa Kawahari, é indígena do povo Tabajara, é a primeira maquiadora indígena e colorista do Brasil, sendo referência na diversidade das peles racializadas brasileiras. A próxima homenagem vai para Renan Pimenta, nascido na cidade de Niterói, atuou no grupo Projeto de Arte de Dança e professor Luciano Mota, onde foi consagrado como bailarina e coreógrafo. É influência nas redes sociais com maquiagem, artística, apresentador e DJ. Renan Pimenta. Uma salva de palmas para a Renan. A próxima homenageada, Alice Guimarães, mulher trans, preta aldeense, artista cultural, poetisa, atriz, membro do coletivo Jovens Diferença e da secretaria do Diversiguaba. Uma salva de palmas. 40. Não. Alice Guimarães. É o número 40. Isso, foi. A próxima homenagem vai para Afrodite Jordan, mulher trans, negra, moradora de Guaba Grande, tatuadora e transista. Uma salva de palmas. Gente, só para todo mundo saber, as fotos vão ser disponibilizadas no drive para todo mundo ter acesso, tá? A gente vai enviar para todo mundo. A próxima homenagem vai para Nicolas Fuli Silva. É uma pessoa não binária, neurodivergente, faz parte do coletivo Juntos, estudante de antropologia na UF. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para a Rede Transvestis Ufianas. é um coletivo que se formou a partir da organização estudantil de dissentes de diferentes cursos da Universidade Federal Fluminense. A próxima homenagem vai para Dr. João Lopes, pós-doutor em pesquisa clínica em doenças infecciosas pelo Instituto Nacional de Fixorologia Evandro Chagas Fiocruz. Doutor em comunicação humana e saúde da Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para Rafael França Santana, morador do Morro do Escadão de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, cofundador do Instituto Casa Comum, comprometido com as pautas antirracistas, combate à intolerância religiosa e LGBTfobia. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para Caio de Paula, formado em História pela UERJ FFP, coordenador de combate às opressões do Centro Acadêmico de História da FFP, vice-presidente do Grupo Santa Liberdade, na cidade de São Gonçalo, membro da Coordenação LGBTQI+, da UP. Uma salva de palmas para o Caio, gente. A próxima homenagem vai para Isadora Carvalho Macedo, moradora do Arsenal, é umbandista há sete anos e militante na luta contra a intolerância religiosa e racismo religioso. É lésbica e feminista, além de militante da causa ambiental e dos direitos dos animais. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para Vitor Afonso, cantor e intérprete, nascido e criado em Belfor Roxo, iniciou-se em saraus e rádios locais, atua pela Zona Oeste e Baixada Fluminense com quase oito anos de trajetória. Uma salva de palmas para o Vitor. A próxima homenagem vai para Bruno Eduardo, bissexual, integrante do bloco A Perereca do Brejo, de Belfor Roxo. Pratica dança e canto. É LGBT com muito orgulho. A próxima homenageada vai ser o evento Cine Drag, representada pela Dudacu, idealizado pela drag Dudacu, apresentado e organizado juntamente com Cutes Negras, já foi apresentado no Cine Teatro Jóia em Copacabana e no Centro Cultural Justiça Federal. Uma salva de palmas. A próxima homenagem vai para Chanel, drag queen, produtora de conteúdo sobre arte queer, moradora de São Gonçalo, trabalha com educação e um dos principais nomes que contribui com a divulgação da arte drag. Próximo homenageado, Vicky Rodrigues Borde, drag queen, educadora cultural, militante organizado, produz e defende a arte drag como ferramenta educacional. Vem se mirando a presente! Presente! Agora! E sempre! Agora! E sempre! E sempre! A próxima homenagem vai para Marcelo Ferreira Santana, professor na Rede Municipal Estadual do Rio de Janeiro, militante e diretor do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, Simpro, Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro. Exerce o Magistério há 29 anos da Ilha do Governador. O próximo homenageado, Gabriel Abraão de Mendonça Gomes, auxiliar de serviços gerais na Rede de Petrópolis, presidente da Associação de Moradores do Barro Vila São Francisco em Petrópolis, militante e dirigente do CEP. Uma salva de palmas! A próxima homenagem vai para Zeta. É uma rapper travesti, cria de Belfor Roxo, que usa rima como arma de empoderamento para corpos marginalizados. Baixada cruel, sinistra de Bel. A próxima homenagem vai para Teti Fonseca, bissexual, moradora de Belfor Roxo, atualmente trabalha com empreendedorismo, artesanato e fotografia. Formada em moda pelo Centro Cultural Donana e fotografia e vídeo pelo IFRJ. Uma salva de palmas! Teti! A próxima homenagem vai para a Frente LGBTQIA+, representada por Alexandre Siqueira e Gabi Van. É uma coalizão suprapartidária de ativistas e coletivos LGBTQIA+, a qual se reúne em plenárias abertas para coordenar ações de luta contra a discriminação e desigualdade de gênero no Rio de Janeiro. A próxima homenagem vai para Fernando Araújo Torres, formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, nascido em São Gonçalo, sacerdote umbandista e dirigente da Tenda Espírita São Lázaro do Pita, presidente do Museu da Umbanda de São Gonçalo. A última homenagem, e não menos importante, Sibeli Moraes Borborema, mulher negra, bissexual e ribeirinha da Amazônia. É geógrafa e educadora popular. Atualmente é coordenadora da rede Emancipa, o Movimento Social de Educação Popular, militante e ecossocialista do Movimento Esquerda Socialista, corrente interna do PSOL. Amazônia! 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 Vai ter ver! Amazônia! Amazônia aí, ó! Amazônia! Vai lá do outro lado, Gerson! Vem, Gerson! Vai, Gerson! Vai, Gerson! Olha pra cá! Cadê a Mico? Mico! Mico! Amazônia! Mico! Gente, alguma pessoa que está aqui ainda não foi homenageada porque a gente bateu o checklist. Tem alguém aqui? Não? Então, gente... Drag Santos está aí? Drag Santos. Drag Santos. Drag Santos. Em nome do seu cliente. A próxima homenageada será a última, na verdade a última e não menos importante, homenageada, vai ser Drag Sunset, representada pelo Byron. Criado em 2019, Drag Sunset tinha a proposta de ser um local e arte de drags na Zona Norte, na Ilha do Governador. Obrigado. Pessoal, quero agradecer a geral pela participação, pela atividade aqui, muito fundamental, em especial ao pessoal do gabinete que construiu essa brilhante atividade. O nosso gabinete não teve dificuldade de construir, é claro, tem sempre os interpassos, mas porque milita na causa, nós temos uma grande representação de militantes nesta causa. Quero agradecer em especial a Jéssica, o Vitor Hugo, pela atividade. Uma sauda de palmas para eles. E a luta continua, vamos seguir. Enquanto existir LGBTfobia, nós estaremos lutando. E podem contar com o meu mandato, o mandato aguerrido, vamos estar juntos. E podem contar também com a Comissão de Combate às Discriminações. Muito obrigado, gente. Vamos que vamos. Vamos. Estou como encerrado a atividade. Estou organizada para fazer evolução. Estou organizada para fazer evolução.